Só a loura. Não, pra trabalho não. Não, pra trabalho não. Você ficou doente quanto tempo? Eu fiquei doente só um dia. E por que não foi, então? Porque eu teria que ir no outro dia e já voltar na quarta de manhã, porque eu tinha o pó de parra. Mas você não podia ter curtido um dia de faraó? Um dia de faraó, porra. E aí, loucamente, voltaram. Nossa, você tá com um pataco, filho. Já é? Um jatinho, vai e volta. Bateu e voltou. Já foi, vamos mudar de dízio. Mas eu quero saber, cabrito, que porra de vivência foi essa? Você pegou quantos corinhos? Viado. Nem eu tô entendendo o que aconteceu comigo, viado. Fala pra nós, olha isso, cara. Eu já tava louco, viado. Tava malucão. Mano, vou ter fio, né? Vou ter três, vou ter chapéu, né? Mas eu fiquei sabendo que no final da noite... Que isso aí, cara? Eu juro por Deus, que cãibra, caralho. Deu cãibra, viado, nada, no meu pé. Caralho, minha unha tá cheia. A unha vermelha é essa, mamão? Fui do nada, meu. Puxa, que gênio. Se você quiser saber como eu fiz mil reais em apenas um dia com um canal de cortes, trabalhando uma hora por dia, e o melhor de tudo, sem aparecer. Usando o método que eu desenvolvi depois de meses batendo cabeça. Capaz de te gerar no mínimo 250 reais por dia. Clique abaixo no primeiro link da descrição, que eu preparei um conteúdo incrível de como eu fiz pra ter esse resultado e como você também pode ter. Juro por Deus, já puxa aqui esse dedo aqui, juro por Deus, por Deus. Puxa o do meio, do meio. Não, não. Não, é o dedinho só do meio, gênio. Eu já tô tendo um gudo croque. É esse aqui, gênio. Pode ir com os pibis, viado. Vai vomitar, viado. Sai daí, vai vomitar, viado. Não, pera aí. Não, é atiração. Vai dar um bagulho puxando sozinho, cara. Puxa, puxa, cara. Eu não vou puxar, não. Eu não vou puxar, não. Olha o pé do homem. Tinha que mostrar como é que o pé do homem tá. Ai, que porra é essa, velho. Já tá querendo vomitar. Pode ir no banheiro já. Ô. Mano, que pé podre. Já tá. Tá zirimbabu. Pode colocar essa mesa. Tá cheio de... Nossa senhora. Tá puxando ela sozinha. Tá puxando mesmo. O bicho tá com cãibra, velho. Viado, daí não tá aguentando o peso não, Cudão. Fala pro reto, velho. Não tá, velho. É, mano. Começa assim da cãibra. Tá, vamos voltar. Já passou a cãibra. A suspensão tá roendo. Conta pra nós, Cabrinho. Das mulheres, quantas cê pegou? Quantas mulheres cê pegou? Na varova, né? Não. Na... Na boate. Na boate. Na varova. Tem que saber qual é o que você tá falando. Ah, porque pegou muito. Na varova ou na varova. Não, vamos por partes. Então, começo. Na varova cê pegou quantas? Não, começo. Então, o seguinte. Na varova tá seguindo. E eu acho que eu peguei, foi quatro total. Mentira. Eu só sei da boate. Quatro. Foi troca. Acho que foi três ou quatro. Ó. Um... Quatro mulheres e gerinho. Foi só um gerinho. Um gerinho? É, o gerinho. Eu não peguei, botou não. Uh, como assim? Um. Não, troca. Peraí, peraí, peraí. Aí você tá te ensinando errado. Peraí, serrinho. Peraí, serrinho. Pegou uma só, mentiroso. Os caras foram que só foi uma. O resto foi serrinho. Serrinho é fácil. Minha, não é possível. É que eu tô ficando louco, então. Cara, é sério que eu peguei só uma só, troca? É a primeira vez. Só pegou a valesa. Tá começando. Já tá falando. Serrinho, não fale. Deixa o cunho, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas e aí, no último dia? Que cheirinho. Não, total, total. Certo. Peraí, tá? E no off, você pegou quantas? No off. Nada. Porque vazou um vídeo lá na gaiola, você e o Marco lá com a desbocuda. Foda. Ah, não, isso é verdade. E eu vou te falar. Tava no off live. E a desbocuda tava botando fudendo em você. Fudendo em você. No contrário, ele que tava. E você tava botando fudendo em ela. E ela com a felicidade danada. Ah. Calma aí. Ela tava rebolando bem aí na sua ferramenta. Não, aí beleza. Certo. Mas mudando de assunto, você se divertiu, certo? O Gélio ficou casado, certo? Amém. Tá certinho, tá respeitando a moeda dele e a perla. O Gago. Certo? O Gago. Tentou arrumar alguma coisinha? Ah, arrumei duas coisinhas, né? Selim não conta, né? Não, Selim não conta. Não, então, duas coisinhas. Beijou gostosinho. Duas? Ó. Deu aquela carteiradinha de irmão do John Vlogs? Dei. Não, dei. Dei. Ah, então tá certo. Tem que carteirar, mano. Isso aí já tá passado, cuzão. Isso aí não... Dá pra carteirar ainda. Não, depende do lugar. Isso aí, mamão, já foi. Já foi? Tem que arrumar outra fita, tem que falar outra coisa, tem que inventar outra coisa. Isso aí já deu, velho. Vamos pensando nas próximas maquetadas. Rapaziada, deixa eu falar uma paradinha pra vocês. Hoje, o Batista, ele se deu bem, né, rapaziada? Vocês viram as crocânciazinhas, os cremili que tá lá? As mulheres? Os cremili? Vocês viram? Família, no papo reto, rapaziada. Eu falo pra você, eu sei adivinhar uma beleza de uma mulher. Eu sei. E eu falo pra você. É quatro foguete. Foguete. Hoje o homem tá... Se ele conquistar... Se desbicar direitinho e o vento colaborar, alguém vai rodar. Piado! Que isso, velho? Alguém vai rodar hoje. Você é casado. Família, brincadeiras à parte, tudo em prol do conteúdo, caralho! Foda-se, eu já vivi, porra! Produção! Puxa, Riquelme! Puxa, puxa a vinheta, produção! Tem vinheta aqui? Não sei a razão. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Tá todo mundo animado pro Natal, mano? Mano, é muito gostoso dessa época do ano do Natal. É a melhor época do ano do Natal. Mas era um leitão, né, viado? Pra pururuca. Cara, é do nada, viado. Tá pensando na sua roupa normal. Tá botando o poder no seu, ó. Tá gostando de você na viagem. Cara, é do nada, ele botou... Ai, ai! Ó! Ô, Cabrito! O Natal chegando. O Cabrito é uma omissão. Vamos fazer. Você encontra as cegas, mas assim, tipo, vai... Ele vai eliminar as meninas. Certo. Na hora que ele eliminar as meninas... Acabei de tocar as ideias pra ver se ele encontra umas cegas também. O jeitinho que ele tá aí sujo, sem tomar banho, suado. Você tomou um banhozinho, pelo menos? Poxa, eu não me deixei pra casa, pra pegar a roupa, pra eu tomar banho. Não, aí é judiação. Não, não dá ideia não, velho. Não dá ideia não. Vai que a mulher, sem querer, cai no seu papinho. Mas pelo menos eu passei perfume. Passei perfume, pelo menos, né? É o mínimo, né? Passei todo ser borrado agora. E a chibata? Toda ser borrada. Ela tá com o queijo na chibata? E outra? Tá colecionando as pulseiras? É, tá lá ainda na farofa. Viado, você não tá entendendo. Eu tô pirado a toa dia. Toa dia. Tem que tomar banho. Tá? Virado você não tá. Você só dormiu há seis horas. Eu dormi um pouquinho de toaito horas. É só o que eu vi. No carro você dorme, no sofá você dorme, na cadeira você dorme. Você tá dormindo tudo que... Você tava dormindo aqui. Aqui onde nós tá trabalhando. Não me muito, velho. Porra, até pouco. Eu dormi uma hora até foi. O som tá baixo. É porque tem que estar comigo no fode. Tá esquecendo. Ó, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 44 mil pessoas na live, família. Em 20 minutos. Em 20 minutos. Muito obrigado. Oxe, Caio. Voltou pra 26. É, só pra iludir. Nada pra galera. Caralho, voltou no lado. Sabe o que falou? É o quê? Pera aí, pera aí. É o seguinte. Rapaziada, vamos chamar todo mundo pra live aí. Vamos dar aquela marquetada. Ajuda a nós, certo? Fala pro primo, por irmão. Patia, Patia. Certo? Agradecer todo mundo. Clava teu histórico. Branca. Deixa o link pra galera que eu me sinto, entendeu? Fala aí. Fala pra dar uma foto, viu, rapaziada? Bora, vamos pra cima. Será que hoje vai fazer quanto? Hoje, no mínimo, hoje 70k. Qualquer 70, né? 70k hoje. 70k. 70. De acordo. Acabou de sair de uma clínica de reabilitação. A gente não tá na farofa da GK, mas a gente tá aqui no encontro. Ah, cegas, família. Então dá aquela marquetada, ajuda a nós. Agradece, todo mundo tá encostando. Meu, tem quatro mulheres maravilhosas. Tem o Batista. Hoje vai ser de fudente, certo? Bota maravilhosas. Isso, velho. E vai rolar, vai rolar a família da crocancinha. Mas vai dar uma goçadinha hoje. Fica de boa. Certo? Vocês vão ficar sabendo de tudo. O Batista vai ser muito engraçado. Porque também tem palavra que ele fala que é diferente da nossa. Que não tem nada a ver com o que a gente acha que é. E é outra coisa lá no país dele. Opa, vale a pena lembrar então, rapaziada. Esse nosso convidado especial, o Batista, ele é angolano. Ou seja, tem palavras que em português significam uma parada e angolano significa outra. Tá a querer. E vai ter aquela pegadinha, né? Imagina a reação das minas escutando, por exemplo. Não vale. Pare. Até quando você vai mandar, Donato? Não vale. Certo. O equipador tá a mil. O equipador tá a mil. Rapaziada. Opa, 51 mil na live. Tem que respeitar. 01 não é 02. Tem que respeitar, João Vlogs. E é só o começo. Vamos compartilhando. Vamos subindo. Arrasta pra cima, minha família. Chate, vocês têm alguma pergunta pra fazer pra nós que não está meio assim, né? É, vamos fazer uma pergunta aí, Chate. Ansiosos igual vocês. Vamos trocar umas ideias. Vale aí. Tamo aí depois um dia de cancelamento. Você foi cancelado, Jânio? Não. João Vlogs. Ah, sim. O quê? Opa, eu vi isso aí, viu, rapaz? De fora eu tava vendo, viu? Família, João Vlogs foi cancelado. Mas isso foi bom pra João Vlogs aprender a não discutir e nem brigar com a gente em live. Certo? Não vou também passar a mão na cabeça de gélio, porque gélio vocês sabem que não é flor que se cheire, né, minha família? Tô mentindo? Lógico que não. Entendeu? O gélio dá aquela rameladinha também um pouquinho, mas não precisa. Todo mundo dá rameladinha, né? Todo mundo dá rameladinha, né? Até eu que não tava lá ramelando. Todo mundo dá rameladinha. E você sabe que se nós dois estivéssemos lá, nós iríamos simbucetar também. Um dia nós iríamos simbucetar. Um dia, um sanguinho, nós iríamos tirar um do outro. Papo reto, vocês iriam simbucetar lá com certeza, mano. Com certeza. E do Yuri? Ninguém falou do Yuri. Ah, do Yuri ele é nome mentiroso. Ele fala que dormiu com duas mina, aí a gente pergunta qual é o nome das mina, quem é, mostra quem é as mina. Ah, é uma liga, eu nem sei também o nome dela, não sei lá. Mano, mete o louco, mentiroso. O que eu acho? Eu acho que ele fez essa historinha. Todo mundo me beijando uma boca, galera. Certo. Eu vi que ele tem duas barrigas, né? Eu vi que ele tem duas barrigas. Duas barrigas de cadela grávida. Ó, o que eu acho que aconteceu? O Yuri, tipo assim, na live, ele é o fodão, ele é o cara, tá ligado? Ele não abaixa a orelha pra ninguém. Ele tem esse personagemzão dele que ele é o cara frio, cocolista e absoluto. O goate, né? Atrás da cadeira. É o goate, né? É, tá projetado, vai escolhido. E aí, o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, pra ele não ficar ali pra trás, ele falou, porra, vou meter o louco que eu peguei uma mina, que eu bagacei, certo? Vou mandar um vídeo pra Gélio e eu vou sair grandão na galera do chat. É, mandou um vídeo assim, tipo, da cara dele. Só que eu... Não, ele mandou um vídeo assim, da cara dele e só assim, ó, o ploc e ploc. Ah, galera. Você faz isso com a barriga também, ó. Aí, ó. Dá pra fazer. Certo. Entendeu? Então é isso. Dá pra fazer isso também na barriga. Mas vamos falar quando ele estiver aqui pra se defender. Mas, ó, o que eu recebi tinha vozes femininas no vídeo. Uma voz feminina. Faz uma voz feminina. Tinha, tinha uma voz feminina. Claro, foi assim, ó. Imita uma voz feminina pra você ver como é fácil ter uma voz feminina. Então, pai, vai. Como é que o Yuri filmou? Não, não. Pega o celular, foi assim, ó. No escutoco. Não, mas tinha um barulho. Não, calma, chegou. O Yuri gravou na tua cara. Sim. Mostra a tua cara. Sim. Aí foi assim, ó. Pai, como foi o Yuri que veio? Sim, ó. Ele tava assim, ó. Ele tava assim, ó. Ele tava assim com o celular aqui, ó. E fazendo assim, ó. É, aí tava assim, ó. Só rindo, só rindo aqui, ó. Foi, foi, foi. Olha o cabrito, viado. Foi assim, ó. Vai cair. Ó, vamos fazer o seguinte. Ele, quando... Calma aí. Quando ele tiver aqui com a gente, a gente pergunta. Mas, assim, no geral, moleque é gente boa. Você é louco. O Yuri é 100%, mano. 100% foda. Eu quero, mano. Espera uns dois mesinhos. Espera uns dois mesinhos que você vai ver se o... Eu quero fazer uma viagem com o Yuri. Quero fazer uma viagem com o Yuri. Espera uns dois... Ixi. Você se consertar é dois... É dois... Vai, vamos mandar live pra Jô. Ó, rapaziada, com você, Jô Vlogs, no Encontro da Sena. Documenta. Nossa, a cara dele. Chapei, Mauau. Chapei. Chapei, chat. Chapei. Não tô entendendo vocês aí do outro lado, brigando comigo. A gente com uma produção dessa, o outro lado entrando contra. Que negócio é esse? A gente tá entrando na briga aqui. Eu não tô entendendo, chat. Os caras tão lá no outro lado, brigando comigo. Brigando que eu vou fazer que nem o Mau Mau, dá alguma coisa. Ele vê que o chat tá conto e... Chapei. Chapei. Mas sejam bem-vindos ao primeiro Encontros. As cegas no estúdio. A gente tá num lugar meio profissional. Tá numa vibe diferente. Olha o tamanho desse lugar. Peguei de inspiração num vídeo gringo que eu assisti, de uma galera chamada Sidewalk. E eu quis trazer pra live um formato ao vivo, uma parada diferenciada. Meio que com o apresentador, eu, um amigo meu aqui e tal, puxando nessa resenha. Os moleques lá atrás comentando, ajudando. Então vai ser uma dinâmica nova aqui pro canal da Twitch. Sejam bem-vindos. Tomara que vocês tenham curtido essa loucura. Tomara que vocês estão tendo... Mano, mais de 57 mil pessoas. Que loucura. Lembrando, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Então vai ter alguns erros. A gente vai se ajustando conforme for indo. A galera tá falando em algum retorno, alguma coisa de... Microfone ok? Câmera ok? Tudo ok, chat? Tô vendo aqui vocês, hein? Tudo ok? Tá ok? Tá de boa? Então tá bom. Deixa eu chamar aqui o nosso participante de hoje. Ele mesmo. Batista Miranda! Ah, que isso. Que isso, mano. E aí, meu parceiro? Ah, é aquelas coisas, né? Aquelas crocâncias, né? O pai tá aqui. Fui intimado a estar no date. Aí cega. É o primeiro mesmo? Não, a gente fez várias... Em casa, só que é o primeiro num estúdio com a produção. A gente jogou o nível lá em cima. Não, parabéns. Vocês não têm noção do quanto essa produção aqui tá bonita. E quem sabe hoje... Eita, meu Brasil. Ah, o pai já tá... O shape tá vindo. Não, já veio. Já veio? Já veio. Cadê o shape? Não, também não posso mostrar aqui. Cadê o shape? Não pode? Não posso mostrar aqui. Não posso. Só elas podem ver. É mesmo? É mesmo. O pai agora tá nesse direito de só elas podem ver. E quanto tempo já tá de treino? Meu, eu tô a treinar faz cinco meses. Foi uma das melhores coisas que eu já fui. Vai tomar no cu, ô, John. Como foi? Eu, hein? Calma, pô. Não, você tá valendo já assim? Calma, pô. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Cinco meses. Eu não era assim, é sério. É sério, eu não era assim. Antes era como se assim foi cinco meses? Ah, vai se fuder. Como foi? Eu tô perguntando. Calma, calma. Tô querendo entender evoluição, né? Antes era bem pior. Cara, eu tô gordo. Eu não posso falar nada aqui, ó. Tô gordão. Vamos lá treinar um dia. Tô precisando. É sério mesmo. Vou ser professor profissional e... E você, você também mora com um amigo nosso aqui, né? Ah, não vai trabalhar. Tem um amigo nosso que o Cariani, na verdade, chamou de ser um namorado. Não, não vai trabalhar. Mostrou que vocês dormem junto. Você tava com o quadro da Argentina do Messi na sua cama. Vai me expor aqui mesmo, em live, com o meu amaciado assim. Então, por favor, amaciado do Batista, vem aqui, por favor. Ah, mentira. Vamos nos deixar no... Não, 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 não. Vem aqui, rapaz. Não, 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 não. Deixa eu dar o microfone aqui pra ele. Não, 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 não. Deixa eu entregar o microfone pra ele aqui. Não, 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 não. Eu quero entender nesse caso. Como é que ele liga isso aqui, produção? Como é que ele liga isso aqui? Não, 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 não. Como é que ele liga isso aqui? Tá ligado? Olha o nível que chegou o bagulho, Batista. Oi, amor. Olha o nível que chegou. Tava com saudade. Ah, vai lá. Ô, você me roubou, meu. Você me roubou. Ah, você roubou. Ele nem tá mais na minha casa agora. Não tá mais lá em casa. Tá com ciúme? Tô. Eita, miséria. Eu tô. Então você é o argentino que dorme com o Batista. Não, dorme não, não, não. Dorme junto, não. Dorme junto, não. Dorme junto, não. Às vezes nós cochilamos no sofá, assistindo um bagulho mais aí na broderagem. Não, é mentira, é mentira. Eu durmo no chão, ele dorme na cama. É tipo isso. Isso é a maior mentira do mundo. Mas outro dia eu vi o Marco brigando que você mijou na cama dele, não sei o quê. Mó rolê. Eu mijei? Mijaram lá na cama dele. Não, peraí. Peraí, não, não, não. Não, peraí, peraí. Eu mijei na cama? Eu tava no lado, eu tô expondo aqui mesmo. Eu tava do lado dele. Caralho, cuzão, por que você deixou mijar na minha cama? Aí eu já não sei o que acontece. Tá, me explica essa história aí. Eu mijei na cama? Não, não foi você não. Foi outra pessoa. Rapaz, que puta nem é essa casa ali? Que história é essa de mijar na cama? Calma. Ó, a nossa casa é um lar de família, rapaziada. A gente come todo mundo junto. Ceia, como é que chama? É, tenta não. Tempo de dar pra falar. Janta junto, treina junto. Isso, isso. E boa, boa. Não, só isso. Mas hoje é seu dia, amigo. Ixi. Hoje você não vai sair daqui com um argentino. Você vai sair daqui talvez com uma namorada. Tem cinco meninas ali atrás, doida pra te conhecer. Ih. E eu queria que você falasse um pouquinho de você pra elas. Elas estão lá escutando. Deixa eu te perguntar. Marju sabe se tá aqui. Ixi. Cala a boca, Marju. Qual foi? Cala a tua boca, pô. Não, vai. Volta lá, volta lá. Não me traz problemas nessa lenda. Eu, hein. Você tava com um caso aí? Hã? Não, não, não. O pai tá... Eu sou batista, pra quem não me conhece. Sou angolano. E faço engenharia. E faço engenharia. E também faço vídeos pra internet. Que tipo de vídeo? Ah, vídeo engraçado. Segundo as pessoas, faço vídeo engraçado. E é só isso que eu faço mesmo. Só isso. Cara, você tá me deixar do jeito que eu nunca tava. Tá não. Tá me deixar... Tá me deixar sem jeito aqui. Rapaz, rapaz. É que o negócio é assim. Vai indo. Zero malevolência. Aqui a gente faz tudo na hora. Tá, tá bom. Bem de boa, no improvisado e tudo mais. Mas, batista, aqui também eu vou falar pra você. Vai ter cinco meninas aqui atrás. Não era quatro? Deixa eu ficar pra live. Cinco. Aumentou alguma? Aumentou. Ah, é cinco dedos, tá bom. Rapaz, e a live tá conhecendo aqui também agora. Já, já elas vão entrar. E você somente vai ver os pezinhos passando. E vai começar uma dinâmica junto com a nossa produção. Aham. Que é os meninos do BDJ. Eles vão fazer umas perguntas no seu ponto. Pra você perguntar pra elas. E aí você vai indo, vai conversando e tudo mais. Você vai dando pontuação pra quem você tá gostando mais. E quem você não está gostando. Eu vou conversar sem ver. Sem ver. A gente vai estar aqui. Tá vendo isso aqui que tem esse pano? A gente vai estar aqui, nesse lado do pano. Você vai estar olhando pra frente. E uma menina vai estar no outro lado. E a... Ninguém vai conseguir se ver. O chat vai ver elas. E vai ver você ao mesmo tempo. Tá, tá bom. E você vai ter que dar uma nota e tudo mais. Vai crescendo, vai indo. E no final vai sobrar somente uma. É isso aí onde eu queria chegar. E quando eu chegar no final? E agora? É beijinho? É o quê? Aí, meu amigo, é com você. E? Aí é com você. É mesmo? Tem que ser desenrolado. Você vai ter que mandar uma cantada. Aí ou ela beija. Ou ela só vai pegar seu zap. Tá bom. Já pensa na cantada, viu? Já pensa na cantada. É sério que tem que ter cantada? Você fala o que você quiser. Tá, tá bom. Aí ela decide. Ou um beijo. Ou um tapa. Ih. Um beijo. Um WhatsApp. Cadê a produção? A gente já pode convocar as meninas pra entrar? Como é que é? Eu preciso vendar o homem aqui. Como é que vai ser a situação? Eu vou ter que tá aqui sim? Eu preciso que ele vire de costas. Ih, lá ele. Eu preciso que ele vire de costas. Segura ele aqui, ó. Olha pra frente. Você não vai ver as meninas. Produção, joga uma câmera das meninas entrando atrás ali do pano. É errado falar que eu quero mijar? Você quer mijar? Eu vou me mijar. Deixa ele mijar. Vai pra lá mijar. Não, mas vou ir depois. Vou ir depois. O pai aguenta. Vai mijar. Não, o pai aguenta. Eu vou introduzir as meninas que estão na live. Pode ir lá mijar. O pai aguenta. Vai mijar. É aqui? Vai mijar. Vira direita lá. Ah, e fica até melhor que a gente mostre as meninas pra live. Já te lembrando, é a primeira edição que a gente tá fazendo aqui no estúdio. Vocês estão curtindo? Eu tô animado. Eu tô feliz por estar aqui. Carai, que resenha. O Batista é nosso primeiro convidado no estúdio. O microfone, ele tá mijando. Meu, vai sair o microfone dele mijando. Abre aí, abre aí pro... Abre aí, abre aí. Abre aí, abre. Ô Batista, nós estamos escutando um xixi, mano. Pra mijar! Nós estamos escutando. Ai! Ai! Cadê as meninas? Pode vir, pode vir, pode vir as meninas. Depois ele vem. Confia? Ele dá a volta por aqui, pô. Alguém venda ele, não? Venda ele. Vocês vendem ele pra passar. Deixa as meninas virem, se introduzirem pro chat. Pode vir aqui. Bora! A nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada pode vir aqui. A gente vai falar com essa câmera. Cadê o microfone que roubaram de mim? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Você é de onde? Cinco anos, sou de São Paulo. É de São Paulo. Zé, é. Lá de dentro, você acabou vendo quem é o Batista? Vi, a gente tava assistindo a live. Você viu o drip do homem, o shape, o cara que é... Sensacional. O cara que tá animado pra conhecer. Conheci vocês hoje, mas eu vou deixar ele conhecer. Eu não vou fazer muitas perguntas. Vou deixar você ali atrás. Só os pezinhos mostrando, de boa? Perfeito. E a gente vai começando essa loucura. Próxima, pode entrar aqui. Qual o seu nome? Mari Ávila. Mari Ávila. Você tem quantos anos? 22. 22 anos. E hoje você, ali de trás, conseguiu ver quem é o Batista? O que você já achou? Primeira impressão? Gostei. Gostou? Gostei. Imprensinho gostoso. Eita, meu Brasil. Eita, meu Brasil. Então tá, eu vou deixar você também ali atrás. Tá bom. E a gente vai vendo. E o pezinho? Eita, vem do tênis. O meu é diferencial. O que é isso aí, viu? O Travis Scott. O Duncan Travis Scott. Vixi, então tá bom, né? Vou deixar você ali atrás. Será que ele vai gostar? Vamos ver. Será que ele vai gostar? Você pergunta pra ele. Tá bom. Eita, chate. Eita, chate. Pode ir lá pra trás. Olha o chate, olha o chate, olha o chate. Próxima, já pode entrar. Vem aqui com a gente. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Você é de onde? Pode segurar aqui, ó. Tá em casa. Gabi Ferrari. Gabi Ferrari. Você tem quantos anos, Gabi? 23. 23 anos de idade. O que você achou do nosso homem? O drip do cara, naipe artista, shape. Estiloso, né? Estiloso? É. Então tá bom. Vou deixar você ali atrás também. Em breve começa as perguntinhas. Bem de boa. Vambora. Mais uma entrando. Qual o seu nome? Eu sou a Julia Beck, eu tenho 19 anos e sou de Guarulhos. Olha! E hoje eu vim aqui para vencer. Não, parecia aquelas paradas do BBB, sabe? Estou aqui para vencer. Que resenha. Seja bem-vinda. Pode ir ali para trás que o homem está saindo do banheiro e a gente já vai começar a dinâmica. Vamos embora. Ei, chate. Ei, chate. Ei, chate. Meu Brasil. Eu não sei o que esperar. Batista. Alguém tem que vendar o homem porque as meninas estão atrás do... Rapaz. É cada pezinho, meu Brasil. Que isso. Olha. Qual o nome dessa unha? É princesinha? É o quê? Francesinha? Princesinha? Tem um negócio assim, né? Porque cada pé... Nossa! Um mais bonito que o outro. Que isso? Ah, faltou uma, né? Ela está no Uber. Ou ela chegou? Não chegou ainda. Tem uma que está no Uber e em breve entra. Que é a Jéssica, que já participou uma vez com a gente aqui. Eu acho que vocês lembram da Jéssica. Ela estava no... No do Cabritos. A Jéssica estava no do Cabritos. Depois a gente saiu para um rolê. E ela está no Uber. Falou que está um trânsito danado em São Paulo. E a gente vai esperar ela chegar aqui, né, chate? Eu vou deixar a câmera ir lá para os meninos para vocês entenderem a opinião deles com essas participantes. Vai lá. Mau Mau, Gélio, Cabritos e Gago. O que vocês estão achando? Nada. Eu não estou achando é nada. Amigo, amigo. Essa mulher é maravilhosa. Que massa, viado. Falei com o Mau Mau que agora não é Mau Mau. Tem Ferrari, Mustang, o Chavelar, BMW, Mercedes. O Coro está comendo, família. Isso aí está bonito de se ver, rapaziada. Qual que você achou mais bonito? Mano, eu levarei a quatro. Viado. É meu. Doutor não está. Ele não é bobo, né, Chiu? Não tem nem... Não tem como. Eu levarei a quatro. Claro que você levarei a quatro. E você? Meu amigo. Entrou um olho diferenciado, viu? Eu ia te perguntar, vocês acham, tipo, vocês separam em pé de mulher, mano? É o quê? Vocês gostam de reparar em pé de mulher, assim, pra ver se a mulher tem um pezinho bonito? Mano, pé pra mim não faz diferença. Eu olho, eu gosto de olhar. E aí, Chato, vocês olham a pé de mulher? Não, eu posso dar a opinião do mestre? Eu. Repara no pezinho. Aqui a unha bem feita. O olhar, se tem aquele olhar de felina. Certo? Aí, vocês viram que eu chamei uma amiga minha ali, Mari Avelar? Vocês gostaram? Você gostou? Ali é minha aliada das antigas. O cor hoje vai comer. O homem vai ter que conquistar uma delas. Tá chegando mais uma aí, a Jéssica. E tem tudo pra dar certo hoje, rapaziada. Vamos fazer uma enquete aqui entre a gente? Certo? Vamos esquecer. Família, sem cortinho pras namoradas aí, pra ficante. Mano, vamos esquecer, vamos fingir aqui, só pelo entretenimento, de brother. Entendeu? Finge que nós, né? Tá solto no mundão. Você, qual que você faria uma amizade hoje? Amizadezinha? É. Tem que ser uma ou pode ser toda? Tem que escolher uma? Tem que escolher uma. Eu estava no banheiro na hora e não conseguiu. É verdade, eu não via. Que pergunta aí? Como é? Qual das quatro você escolheria? Pra fazer uma amizade. Naquele jeitão. Dá uma piscadinha, né? Uma amizade. Aquele de beijo na boca. É. Aquela ruiva. Como é o meu nome dela? A minha irmã? A Mariáfira. A que tá de tênis, né? A que tá de tênis, né? Isso. Da night, da night. Desde que ela chegou. Ali já é minha amiga, então. Tá suave, né? Não precisa escolher. Não precisa. Não, não lembro, velho. Não, a Marizinha é minha amiga antiga. Eu faria uma amizade. Ela é minha amiga já. Mas já é sua amiga? É. Já é. Quem que você ia dizer? Amizadezinha. Amizade. Amizade? Aquela Ferrari. A que tem um sobrenome. Ferrari? É. Tem um sobrenome Ferrari. Eu lembro de sobrenome. Não, é. As mina é bonita demais. Não, as mina é bonita. Aquela de branco é bonita também. Aquela de branco. É todas? O ar de branco lá tá bonitão também, viu? Vou te falar. Vocês tão falando isso aí. Eu já vi um celular vibrando aqui. Mentira, viado. Ó, o celular do ombro. Cara, já começou, viu? Puta que pariu, viado. Isso que é foda. Tá vendo, rapaziada? Às vezes o conteúdo... Às vezes o conteúdo... Machuca. O outro celular do aliado aqui... Tá vendo como machuca? Tá vendo como machuca os conteúdos? Mas aqui entre nós... Você viu com o John o jeitinho que ele tá? Todo soltinho. Todo esse tremendo. Ah, com certeza. Já tá na torneio ali, já. John, vou te falar. Ele tá todo soltinho. Ele acha que ele tá na farofa ainda. Já quer sair... É sempre assim. Nesses quadrozinhos do John... Tá. Nesses quadrozinhos do John... Sempre quem se dá bem é o apresentador. A partir de hoje não vai... Eu falei isso da outra vez. O negócio da Bianca e Chieta que vocês foram. Eu falei, vocês vão temperar, temperar e essa cena... Não vai ser nem contra... Vai ser nem contra a cega mais. Vai ser Masterchef, Masterjohn. Que a gente cozinha, tempera e o homem faz o resto, né? Sim. Mas, porém, sobretudo, entretanto, teve um dia... Que foi o dia do Cabrito. Quem lembra, lembra, chat. Que Cabrito se deu bem. Eu me dei bem. John se deu bem. Quem me dei bem no... Não, eu me dei bem no off. Você lembra? Na caralho de sua casa. Na caralho de sua casa. Todo mundo se deu bem. Deu bem pra caralho. Aquele dia seu foi abençoado. Puta que pariu. Não foi só... Mas o apresentador fez hat-trick, né? Três, não foi? Agora vamos falar pro apresentador aí de novo. Chama ele? É agora? É agora? Vem, próximo bloco. Joga pro John. Rapaz, chama na vinheta, John! Chama! 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 Olha, olha meu chat. Olha, olha, olha que o John tá online ali naquele quartinho dele. Eles... Tô vendo aqui. Cabrito acordou do nada, né? Tava dormindo do nada. Acordou e só tô escutando. Viato, o que que tá acontecendo? Viato, olha isso. Viato. O John, o John. Aqueraria, ó. Mamó, aquerra. Chegou a xaquerra. Aqueraria, o chafi. Olha lá. Ele fica rindo lá atrás. Eu tô vendo o pontinho ele rindo lá atrás, ó. Rapaz, o bicho é safado, hein? Safado você, né, cabelo? Tomar mal com medo da fumada. Gélio já falou que não opina em nada. Isso mesmo, gente. Tem que fazer isso mesmo, porque senão a fumada é certa. E, ó, chegou aqui a nossa última participante, Jéssica. O Uber tava atrasado, mas ela chegou a tempo. Chegou a tempo. Eu vou pegar meu microfone e já introduzi ela aqui pra vocês. Essa aqui estava presente lá em casa, quando esse quadro era menor, né? No começo. Bem no comecinho. Fala seu nome, sua idade pra galera. Bora lá. Pra ele que não te conhece. Bom, meu nome é Jéssica Marissol. Tenho 34 anos. E você é de? Sou de Minas, mas atualmente moro aqui em São Paulo. Oi, tá em São Paulo. Então, ó, já que você chegou atrasada, já vai pro final da fila ali. Eita, assim? Agora é assim, agora é assim. Chegou atrasada, já vai pro final da fila ali. E vai começar aquelas perguntinhas que nem a gente fez lá em casa. Aquela resenha. Vambora. Batista! Batista foi mijar. Demorou um pouquinho. Pode vir, meu parceiro. Pode vir. É pra ser justo. Pode vir, pode vir, pode vir. Rapaz. Caramba, meu. E aí? Deitei um barro aí. Você já viu que tem uns pezinhos ali embaixo? Você já viu que tem uns pezinhos ali? Tá, vi. O que você tá achando? Você é um cara que gosta de pé? Você analisa muito o pé? Você gosta de tênis? Eu gosto de Nike. Nike? Nike. Tu gosta de Nike? Eu adoro. Então tem dois Nikes ali. E também tem três saltos. Eu gosto de pular de paraquedas. Eita, rapaz. Eu também gosto. Tá. Hum! Ai, café. É pra mim. Calma, calma. Só tô deixando você analisar porque tem cinco pessoas ali atrás. Olha, olha, olha. Que isso, meu Brasil? Calma, calma, calma. Eu vou te colocar aqui do lado que a gente vai começar essa dinâmica agora. Você fazendo umas perguntas para as meninas. Eu preciso que você olhe para essa câmera aqui. Eu quero saber se Mau Mau, a galera tá conseguindo falar com a gente no nosso ouvido. Alô, Mau Mau. Alô, Gélio. Alô, Alô, Gago. Vocês estão trabalhando? Sim, tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá escutando eles? Tô, tô ouvindo. A nossa produção mágica, que é Gagal, é Mau Mau, Gago, Gélio e Cabritos, vão fazer umas perguntas para você passar para as meninas. E você tem que ir dando ponto para elas, para qual que você gosta mais, gosta menos. Mas os pontos vão de zero a quanto? Cara, é você só dar um ponto. Cala a boca! Esse cara tá falando do seu ouvido aí. Você vai dar um ponto, tipo, para que você gostar mais. Ixi. Olha. Seu argentino veio te comprar, hein? Tá com ciúmes, já viu, né? Ok. Então é isso. Mau Mau, vou começar com você. Mande a primeira pergunta, porque elas estão aqui nesse outro lado. Sim. E meu Brasil, se você ver isso que tem nesse outro lado aqui... Beleza, tá me ouvindo aí? Tô. Ó, eu quero que você pergunte o nome, a idade e se ela treina. Tá, tá. Pergunta, caralho! Espera aí, já, já, já. Pode ir, só falar. Oi. Oiê. Tudo bem? Tudo, e você? Eu também tô bem, graças ao bom Deus. Como é que te chamas? Júlia. Júlia, tem quantos anos? Dezenove. Dezenove? Treina, faz o quê? Eu treino, eu sou modelo. Você treina? Aham. Já tem um ponto. Calma, 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 pode ficar na frente. Júlia. Ele, 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 ele quer que já fala com a outra, já falou que você ganhou o ponto. Não, já treina, o pai também treina. Já tá na próxima. É o Roland, é o Roland. Calma aí, rapaz, vem pra frente, ela já andou pra frente. Já foi? Sempre vai vir aqui pra frente. Eita. Então, eu numa fila, relaxa. Tá. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também tô bem, como é que te chamas? Gabriele. Gabi, tem quantos anos? 23. 23? Vive aqui em São Paulo? Sou de Guarulhos. Guarulhos? Isso. Treina, faz o quê? Treino, sou modelo fotográfica. E você? Todo mundo é modelo agora, é? Meu Brasil, se você ver essa fila... Ah, tá bom. Rapaz, pensa numa fila, Batista. Pensa numa fila. Fila boa. Continua, continua. Pensa numa fila, eu vou pegar até o chat. Oi, tudo bem? Já tá alguém? Sim. Ô, Batista, escuta aí. Oi? É pra essa aí, pergunta se ela faz amor no primeiro encontro. Eita, que isso? Calma, tem que fazer a mesma pergunta pra todos, pra você entender nome, idade. Depois a gente vai mudar as perguntas. Ih, e esse malvado aí? O Mau Mau? Hã? E aí, Mau Mau, vai ficar falando ouvido nosso aqui, rapaz? Deixa eu desenrolar. Oi. Pode fazer, pode fazer a pergunta. Não, vou fazer, vou fazer. Oi, tudo bem? Oi, tô bem, e você? Eu também tô bem. Como é que te chamas? Mariávila. Ô, Mariávila, você faz amor no primeiro encontro? Depende. Assim, se eu sentir vontade, por que não, né? Ah, então é sobre vontade. É, com certeza. Ô, ui, gostei, gostei. Tem quantos anos? Eu tenho 22. Treina, faz o quê? Não costumo treinar com tanta frequência, mas se você pedir, eu treino. Ela. Ela é a mulher da minha vida. Tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui. Calma, calma. Já, já vai chegar. A próxima, já troca, já troca, já troca, já troca. Oi, tudo bem? Ixi, ela se apresenta mesmo. Tudo bem, e você? Eu tô ótima, graças a Deus. Como é que te chamas? Miss Lane. Quê? Miss Lane. Miss que? Miss Lane. Voltou o áudio? Rapaz. Pegaram o que o Batista falou? O Batista falou que quer todas. Ele falou que gostou de todas. E vai mandar outra pergunta pra elas. Rapaz. Vamos lá. Mau Mau, Gélio, Cabritos. Mande a próxima pergunta. Tá me ouvindo aí, certinho? Tô, tô. Pergunta assim, o que que ela não gosta em um homem? Pergunta ela. Tá. Oi. Oiê. Desculpa, só pra relembrar o nome, só vendo já que eu tenho TDAH. Eu sou a Júlia. Júlia, meu Deus, e mesmo você, o que que você mais curte assim em um homem? O que que te atrai? De primeiro momento? É. O olhar. Olhar? Isso. Tem que ter olhos azuis, é isso? Não, é o jeito, o brilho nos olhos que chama a minha atenção. Se fosse olhos azuis, ia fuder tudo. Não dá. Ah, o brilho nos olhos. Não, a cor não importa. Ah, tá boa. Boa. Pode vir. Oi. Oi. Ah, desculpa, só pra... O nome, por favor. É a Gabi. Gabi, o que que você mais curte em um homem? O que te atrai? O que chama mais atenção é o sorriso. Sorriso? Isso. Tem que ter um sorriso bonito, né? Sorriso? Hã? Tem que ter um sorriso bonito. Ah, é mesmo, é mesmo? É. Tá, tá bom. Tá bom. Eu fiz os dentes essa semana. Boa, caralho. Oi. Oi. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Ah, eu também tô. O nome, por favor, esqueça a tua. É o Mari. Ô, Mari, o que que você mais curte no homem? Tipo, quando você vê um homem e fala, caralho, ele, o que que chama atenção? Como ele tá vestido, o estilo... O homem que quer? O estilo dele, como ele tá vestido, se ele é estiloso, se ele sabe se vestir bem. Ah. E tem esse negócio do tá bem vestido, e se ele for pobre? Se ele for alguém duro? Todos meus reis são... Hã? Tô... E tem esse negócio do tá bem vestido, e se ele for um homem e fala, caralho, ele, o que você mais curte no homem, e se ele for um 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 Também tem que ver, né? O que você curte fazer? Eu gosto de sair para jantar, gosto de ir para balada de vez em quando, com alguns amigos. Mas jantar pode ir no boteco ou é para vocês? O que você quiser. Quem faz o rolê é a gente. É isso aí que eu gosto. Eu já gostei. Eu gostei. Voltou. Eu gostei. Pode vir outra, por favor. Oi. Olá. É a Miss. O que está atraindo um homem? É o sorriso. Mas não precisa ser um sorriso bonito. É o charme quando sorri, sabe? Ixi, o que é isso? É o sorriso do Michael B. Jordan que está à procura? Não, não é não. É só o sorriso e você fala. É esse sorriso aí que me atrai? É. Tá, achei interessante. Só isso? Tá, pode ir. Voltei, Batista. Que isso? Olha a intimidade. Já começamos assim. Agora eu não sei quem... Quem, quem... Eu não sei. A Jéssica. Jéssica, eu já te perguntei o que está atrás dessas coisas? Ainda não. Essa é a última. Essa é a pergunta aí. O que está atrás de um homem? Então, fisicamente, o sorriso, o comportamento, a atitude. Isso. E o cara ser aquele marrento, ser estiloso e chama a atenção. Marrento? Aham. Já perdi. Você não é marrento? Não, eu não sou. Eu sou engraçadinho, aqueles que... Ah, mas eu gosto. Você gosta de umas piadas do Leo Lins? É. Você gosta de mulher marrenta? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Ah, então formou. Você é marrenta? Um pouquinho. Eita, meu Brasil. Não tem jeito. É o casal. É o casal. É o casal. Mas olha só. Chegou um momento que você está gostando de todas. Não, vou escolher. Está difícil de você escolher uma. E você tem que eliminar. Ó, John, não dá para escolher. Eu já estou sozinho mesmo, então todas. Mas vai, vou escolher. Você precisa eliminar uma. Você precisa eliminar uma. Chegou nesse ponto já. Tá. Porque tem muita, muita gente aqui. Eu como sou engraçadinho, só que eu tenho medo de tirar uma e me arrepender depois. Mas eu como gosto de rir muito, não sei o quê. Eu acho que, infelizmente, eu vou ter que tirar a marrenta. Eu não sou muito marrenta assim. Eu não consigo ser. Eu sou engraçadinho. É mesmo? Isso é de mim. Não tem jeito. Então tá bom. Fica aqui na frente. Eu vou buscar ela. Calma. Eu preciso que o câmera venha aqui para frente, porque eu quero pegar essa reação. A marrenta é quem? Foi a última que falou agora? É mesmo? Qual que é a marrenta? É a Jéssica? Não sei. Ixi! Ó, Jéssica, se eu te tirar, nós podemos conversar fora. Como é que é? Ah, não. Não é assim. Tá. Você deve querer conversar comigo depois? É mentira. Ah, ixi! Foi aí. Foi a Jéssica? Caramba, meu. Mas tem como você provar. Tem? Ixi, chantageou. É, rapaz, realmente... Ô, o pessoal que tá aí na cabine, vocês têm que ir. Amigão, amigão, não tira a Jéssica, pelo amor de Deus, ela tá na sua, cara. Tá, vou tirar aqui, vou tirar aqui. Mano, tira... E aí, produção, tem como filmar as garotas lá de novo pra gente ver? Vai ver, vai ver, vai. Não, não, calma aí, calma aí, produção. Eu acho que é assim. Esse cara vai roubar. Eu acho que você tá num quarto escuro. Esse cara vai roubar, esse cara vai roubar. Meu, dá prazer. Mas olha só, eles podem estar te ajudando ou te ferrando. Não, não vai ajudar. Lembre-se disso. Eles podem estar te ajudando. Calha a boca, vagabundo, eu vou escolher. Caramba, John. O que é isso? Você quer falar com ela mais uma coisa? Vamos falar mais uma vez. Ô, faz mais uma pergunta. Mais uma pergunta, aí você decide. Você puxa essa pergunta agora. Não, não, John. Deixa, deixa comigo, John. Qual pergunta, qual pergunta? Pergunta assim pra ela, assim, ó. Fala assim, na hora do amor, você gosta do porradeiro do Thor? Não, 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 não. Marretada do Thor ou só porradeira de leve? Pergunta isso daí pra ela. É mesmo? Que isso? Manda. Ó, recapitula, ó. Na hora do amor, você prefere martelada do Thor ou porradeiro de leve? Tá bom, tá bom, tá bom. Já tem alguém? Tem alguém. Isso, ixi. Ó, dessa vez eu vou pedir pra elas ficarem paradas e você vai andando e você vai ter que eliminar uma. Isso, isso, isso. Não tem opção. Isso, isso, isso. Viu? Isso. Ô, quem? É a Júlia. Ô, Júlia. O que que você curte fazer assim no tempo livre? Eu gosto de tempo de qualidade, então sair com os meus amigos, treinar com um amigo também é o mais legal. Nossa, não foi isso, caralho. Gosto de sair pra comer. Calha a boca! E a marretada do Thor? Adoro conhecer lugares novos, culinária nova. Tá. Tempo de qualidade só se for com os meus amigos, é isso? Não. Pode ser junto com você também. Ixi, é mesmo? E naquelas horas aí? O quê? Você gosta da marretada do Thor ou forradinha de leve? Forradinha de leve. Eu vou responder. Hã? Marretada do Thor, né? Ai, que delícia! Não, essa pergunta é pra todas, não há se copiar. Não há se copiar. Eu tô aqui, tô aqui. Eu tô passando o microfone. Tô aqui, tô aqui eu. Tô aqui, num segundo. Passei já. Tá, passou? Vai pro lado pra aparecer na câmera. Quem tava de primeiro, vai um pouquinho pra esquerda. Isso, só pra aparecer na câmera. Tá, agora eu tô num segundo... Eu faço a mesma pergunta que eu fiz. O que você curte? Eu gosto de treinar no meu tempo livre, gosto de tomar sol. Gosto de sair com as minhas amigas, sair pra jantar. Tomar sol? Sim. Eu já não posso mais. Já vai, menina. Tudo bem. Mas tomar sol na praia, em casa? Em qualquer lugar. Ixi. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ela. Tipo, o que você curte nas horas do rola e rola? O que você curte? Marretada do Thor, né? Tira, tira, Batista! Ah, então todas gostam da Marretada do Thor? É, todas. Não, Batista, pergunta pra... Tem que perguntar. Tem que perguntar, tem que perguntar. Pergunta com muita calma, com muita calma na próxima. Pergunta. Oi. Equilíbrio dos dois. Não percebi. Oi. Tô no terceiro já. Batista, lembra da porradinha de leve ou marretada do Thor? Tá. Oi. Não, o que? É pra falar o que eu gosto? Uhum. Porradinha de leve ou marretada do Thor? Não, eu gosto dos dois. Tô no equilíbrio, é mais gostoso. Quem que tá a falar? A Jéssica. Pô, tu ainda não conhece minha voz. Jéssica, desculpa. É que eu tenho... Eu esqueço até o nome da minha mãe. Imagina a do... Eu esqueço... É sério, sem meme. Tá, você curte os dois. É, tudo no equilíbrio é mais gostoso, não é não? É, é verdade isso. Mas você gosta de sair, gosta de ficar em casa? O que você curte? Gosto muito de sair, mas também, às vezes, ficar em casa, ver aquele filmezinho, vendo um filme e tomando um vinho, é gostoso também, não é? É, é verdade isso. Batista, você precisa eliminar uma das cinco. Caramba, de um. Você tá se apaixonando em todas, tá difícil. O coração do pai é assim, é envolvido mesmo, não tem jeito. Olha só, eu não vou nem deixar as pessoas falar, você vai ter que olhar pelo pé já, porque todas pela aparência e a conversa que você teve aí, né? Batista, você falta perguntar isso pra do tênis da Nike, Batista. E a conversa você se apaixonou em todas. Qual delas, qual delas? Qual tênis? Qual tênis? Tá pedindo ajuda pra produção lá de trás, ó. Elimina a primeira. Meu, você tem cara de desgraçado. Eita, os caras podem estar jogando com você ou contra você, tá? Ó, elas estão fazendo baralho, assim minha cabeça também fica como? Faltou duas conversar com você. Faltou duas, é verdade. Quer falar ali? Essas duas aí não falaram com você. Oi. Oi. Tá do Duton, pergunta. Ah, o que você curte sair, o que você curte? Eu gosto de ir ao restaurante, gosto às vezes de ficar em casa também assistindo um filme. Mas que filme você assiste? Os meus, mentira, é, da Netflix. Não, espera, você assiste os teus? É isso que eu ouvi mesmo? Às vezes. É você também que tem filme? É, eu sou a atriz. Ixi, é ela. Ela é a mulher da minha vida, não tem jeito. Você vai querer assistir meus filmes? Vamos assistir juntos depois. Se você quiser eu posso participar, já. Só vai de ti. Fala a pergunta do P... Você vai participar? Tá, você curte marretada do topo ou radeada de leve? Olha, eu gosto de tudo. Eita, tipo... Eu gosto de soco na cutela, pisada na cabeça. Pisada na cabeça? É. Você é sadomasoquista, é? De vez em quando. De vez em quando. Mas o de leve também tem o seu valor, né? Depende do dia. É verdade isso. É verdade. Quantos minutos? Depende. Tá, eu gostei. Tu manda bem na língua? Ixi, o pai é lingudo, não tem jeito. Já ganhei o prêmio Nobel de linguadas. Vai eliminar essa? Do salto azul? Do salto azul. Eu posso chamar ela aqui de trás? Tá. Batista, fecha o olho. Hã? Ele olhou e falou, eliminou. Ela falou que nem conversou. Não, eu nem falei com ela, né? Ela falou que nem conversou. Desculpa, não, mentira. Ela falou que nem conversou. E agora? Não, tá tudo bem. Graças a esses vagabundos que estão ali. Calma, ela quer falar com você. Você não quer falar com ela? Quero muito. Tá aqui. Querendo conversar com você, trocar uma ideia. Oi. Desculpa, é que o pai é esquecido. Você vai se arrepender, hein? Eu vou mesmo? Vai. O que eu tenho a ganhar? Ah, muitas coisas. Hã? Não, define tantas coisas. Eu não gosto quando a pessoa fala tantas coisas e depois não mostra. Meu irmão de 12 anos tá assistindo isso. O que eu vou falar agora? Ah, tu irmão tá assistindo? Você tem vergonha? Ah, lá, family friend. Já elimina. Ah, então é. Eu não sou family friend. Desculpa. Não tem jeito. Você quer conhecer ela? Quero. Quer conhecer ela? Quero. É a eliminada? Você tem certeza? Meu, eu não sou family friend. Eu falo... Então tá bom. Vira pra trás. Olha pra cá. Vou chamar ela aqui. Cola aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Por que que esse vagabundo tá... Não, olha, 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 olha reto. Batista, aqui está a princesa que você eliminou. Ixi. Acontece, né? Que isso. São escolhas, a vida é feita de escolhas. Que isso, mas caramba, meu coração tá por sussar, assim. Tem marquinha, você fez bronze mesmo, é isso? Não, eu fui na praia. Eu gosto de uma praia. Você gostou de praia? Amo. Que praia? Rio? Rio de Janeiro é perfeito. É? Mas São Paulo também é maravilhoso, né? Tipo, não, sério mesmo, eu sou que eu te eliminei porque você disse que você é family friend e essas coisas. Não é family friend, mas eu gosto da minha família. Ah, eu odeio minha família, então. Que isso? É respeito, você não tem respeito, não? Não, eu tenho, minha mãe sabe, mas é trabalho. Minha mãe entende que isso é meu trabalho. Ah, tá. Tipo, não dá pra nós ficar juntos enquanto eu fazer esse tipo de trabalho. Não é que eu sou ator porno, não. Eu faço vídeos de humor e falo só coisas atrocidades. Tranquilo, tranquilo. Então, desculpa mesmo. Que? Sem problema. Desculpa. Prazer. O microfone vai ficando. Antes de, antes de, antes de... Eita, climão. Que perfume você usa? Scandal. Scandal? É. É muito bonito. Eu sou Scandal, né? Ixi. Rapaz, se você eliminou essa princesa, imagina que tá ali atrás. Ô, teu irmão me assiste? Manda ralar, bora pra próxima. Bora, bora. O clima pesou, cuzão. Chama, chama. Bora pra próxima. Meu Deus do céu. Tá, bora pra próxima. Vamos para a próxima. Mal, mal, Gélio. A gente precisa de outra perguntinha pro Batista. Você, Cabrita, agora. Tá prisa. Agora, tu tá me ouvindo, né? Eu vou falar devagar. Tá me ouvindo, né? Tô. Bora lá. Presta atenção que eu vou falar devagarzinho. Fala com calma, tá aquele pigleto, tá bom? Então, você vai perguntar assim, ó. O que é mais importante no relacionamento? Entendeu? E por que que isso demorou pra falar, ô, vagabundo? Caramba, meu. Caralho. Ele é assunto de fã, galera. Tem que falar devagar, tá? Pergunta pra ela se ela prefere escutar mais ou ouvir menos. Eu não entendi a tua pergunta. Repete. Eu não entendi a tua pergunta. Pergunta aí pra ela. Eu não entendi a sua pergunta. Você quer perguntar mais ou ouvir menos? Fala. Marco, quer ele ajudar? Traduz lá pra ele, ô, Marco. Traduz pro Cabrita, meu Deus do céu. Produção, vai ajudar o homem, o inseto. O inseto tá todo pedindo o seu pra falar no microfone. Vamos lá. Pra voltar, doutor. Você quer que eu vou lá pra traduzir? Que isso? Tá meio ouvindo, né? Não, eu gostei da primeira, só que eu não entendi. Quer que eu vá lá rapidinho, então? Ah, fala. Tá, vamos lá. Pergunta como tá a saúde dela se ela toma injeção. Entendeu? Ah, que? Aí, ó. É pulo, eu falei. Eu tenho que falar devagar. Entendi. Entendi, mais ou menos. Pergunta como tá a saúde dela se ela toma injeção. Entendeu? Que porra é essa aí? Como tá a saúde dela e se ela toma injeção? É isso que ele pediu pra perguntar. Ah, tá, tá, tá. Oi. Oiê. Tudo bem? Tudo bienes? Tudo. É a Júlia. Faz de conta, Júlia. Faz de conta que esse já é o nosso terceiro encontro. E eu queria saber como é que tá a tua saúde. Como é que você tá de saúde? Tô bem, graças a Deus. Certo. Tudo certo. É mesmo? Aham. Vai no hospital? Não vai? Sim. Faço check-up. Lá, você toma pica? Oxi! Que isso? Oxi! Foi outra coisa que ele falou, filho. Que outra coisa? Injeção. Ele vai ter que perguntar isso pra todo mundo. Ah, injeção. Meu Deus. Desculpa. O que você falou pica? Injeção. Desculpa. Não precisei tomar injeção, não. Não? Não. Tá. Eu gostei. Eu gostei. Tá. Pica... Pica na... Ô, 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 barista. Ah, é verdade. Só pra explicar. Quem... Quem... Quem eu fiz isso? Tenho que explicar aqui. Que pica é injeção no meu país. Desculpa. Tá bom. Desculpa. Pica é injeção aonde? Ah, mas... Posso perguntar isso pra todas? Vocês tomam pica? Pode. Pode perguntar. Pode perguntar. Pergunta. Injeção, não. Hã? Não. Não? Não. Tá. Calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Vamos pausar. Porque o chat deve estar em choque agora. Pica na Angola é injeção? É injeção. Caralho. Não sabia, não. Por isso você falou... Eles falaram injeção, você falou pica. Não, desculpa. Desculpa. Entendi. Gente, na Angola, injeção é pica, viu? Não levem a mal. É o português do homem. Próxima. Oi. Oi. É a Mari. Só pra você lembrar. Mari, que isso? Ô, Mari, como é que você tá de saúde? Tô muito bem. Coração tá batendo... Tá. Como é que é? Tá batendo forte. Forte? Tá apaixonada? Não. E o que é isso? Mas eu posso ficar. É mesmo? Ah, o coração tá aberto, assim, a novas possibilidades. Eu gostei. Tá, tá bom. Ixi. E vai perguntar se ela toma pica? Ô, Mari. Tem injeção. Oi. Você toma injeção, pica, o que que você... Então, injeção faz tempo que eu não tomo. Faz? Agora... É, injeção. Tá, injeção e... Peraí, pica, você vai tomar onde? Depende. Que isso, nem começamos já tô a ser traído? Não. Você não falou que pica, injeção? Vai que eu precise. Eu gostei. Depois vamos ver essa injeção aí. Vai pra próxima, meu filho. Tá tonto? Peraí, vocês me avisem quando vem alguém, porra. Oi. Oi, Batista. Eixi, é ela mesmo. Voltei, tá feliz? Voltei, tá feliz? Ah, feliz é uma palavra forte, né? Como é que você tá de saúde? Eu tô bem. Tá bem mesmo? Sou enfermeira formada pelo FJF. Você é enfermeira? Sou formada. Eu não atuo, mas ultimamente eu sou influencer e modelo. Você tem passaporte? Tenho passaporte. É ela. Minha mãe também é enfermeira. Sua mãe também? É. E você, já tomou muita injeção? Ah, o pai é espelhante. Eu já tomei, só quando criança. Agora já não, já não, acho. Você tomou muita pica? Era isso que eu ia perguntar. Ah, quem não tomou, né, John? Quem não tomou? Você tem preconceito com quem toma pica? Não, de maneira alguma. Já dei muito, inclusive. Deu pra quem, se eu ainda não namoro? Deu pra quem? Injeção, ué. Você esqueceu que eu sou enfermeira? Ah, verdade, verdade. Tá, tá bom. Oi, tudo bem? Oi. Como é que você tá de saúde? Tô bem, você já me perguntou. Ah, me avisem quando... É a Júlia de novo. Ixi, eu já te perguntei isso? Já. Ô, Júlia, você curte muito viajar? Amo. Tem passaporte? Tenho. Já foi pra quantos países assim? Nunca fui. Mas eu vou viajar ano que vem a trabalho. Você quer conhecer Angola? Tenho curiosidade de conhecer todos os lugares. Tem? Já ouviu alguma coisa sobre o meu país? Não. Não? Não? Não, me conta uma curiosidade. Uma curiosidade. Eu sou preto. Não sei se isso é curiosidade pra ti. Não, é sério mesmo, é sério. Você já se relacionou com alguém preto? Não. Nunca. Ixi, é o filme Corra que vai ser criado aqui. Tá, outra. Você precisa eliminar uma depois que for todas, viu? Já foi todas? Não, tá indo. Pra primeira. Já foi todas então. Pra primeira, tem mais três. Oi? Oi. Oi. Tem passaporte? Tenho. Já foi pra qual país? Estados Unidos. Ixi, é mesmo? Sim. E o Speak English? Não. Oh my God. Oh my God. Não? Não. Você já se relacionou com alguém preto? Não. Não? Não. Tá. Tá. Oi? Oi. Tudo bom? Eu tô bem. Você tem passaporte? Tenho. Já foi pra qual país? Ainda nenhum. Nenhum? Não. Tá. Mas você pode me levar pra conhecer? Quer ir pra onde? Maldivas? Quer ir pra onde? Eu vou pra onde você quiser. Eu vou pra Angola. Eu vou lá com você então. Você já se relacionou com alguém preto? Algumas vezes. É? É. Adoro um preto. Ixi, é mesmo? É. É adivinha, eu sou preto. Gosto. Tá, tá bom. Voltei. Voltou? Vocês sabem quem é, né? Eu sei. Quem é? Ah, Jéssica. Ah, muito bem. Eu só lembro porque você me insiste em lembrar. Ah, tá vendo só? Ô, Jéssica, já que você faz os vídeos, inclusive, muito obrigado. Eu talvez já tenha assistido um videotel e me desfrutado com esses vídeos. Você já viajou fora? Tem passaporte? Não. Viada, ela não faz esses vídeos não, viada. É isso, viada. Ela não faz não, viada. Fora do Brasil não. Você vai me levar pra onde? Já vou, já vou. É outra? Isso! Caraca, tu já tá errando. Não, desculpa. Calma. Desculpa. Você errou a pessoa? Não, não errei. Não errei. Errou, sim. Não, não errei. Ô, Jéssica, não é você? É, a Jéssica sou eu, mas quem faz vídeo não sou eu. Não, é que o pai assimula que estamos a fazer vídeo aqui na internet. Eu penso, ah, você não faz nenhum vídeo na internet? Faço, mas só pra Rios, só. Eu adoro Rios. Talvez já tenha assistido um Rios Teus. É o Rios que eu tava me referindo. Ah, tá, entendi. Boa, se livrou bem, soldado. Você é pica. Você já se relacionou com algum preto? Eu preciso saber disso. Então, a grande parte da maioria das... Grande parte da maioria foi foda. A maioria dos caras que me relacionam são pretos. São? Sim. Eu gosto. E você, gosta de preto? Ah, eu gosto de... Xereca. Que isso, mano? Pera aí. Pega leve, louco. Você é louco, viado. Ô, tá louco, velho. Pera aí. Tá chapando, Batista. Caralho. Ai, caralho. Tá, tá bom, tá bom. Obrigado. Vamos eliminar uma Batista. Vamos eliminar uma Batista. Vamos eliminar uma Batista. Vamos eliminar uma. Caramba, João. Olha a situação. Batista, você precisa ver esses pezinhos e eliminar uma. Quem que você tá mais resenhando, trocando ideia, pra gente eliminar uma que você não está? Tá. Eu... Não é preconceito nenhum. Mas eu vou eliminar que não fala inglês. A que não fala inglês? É. Calma, 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 calma. Não vem ainda, não. Batista, eu quero que você olhe para frente, pra cá, tá? Dessa vez, a gente vai mostrar ela aqui. Quando ela for embora, os meninos vão entrevistar as primeiras duas eliminadas pro chat. Aí vai poder ir no banheiro você, as meninas que estão aqui, tá? Porque já estão em pé já há um tempo. E a gente volta pra cá, viu, chat? Batista, olha pra frente. Não olha pra trás. Fecha o olho. Bota a mão no olho, na moral. Pode vir. Quem que não fala o inglês? Eu. Rapaz, Batista. Desculpa, eu te ensino depois. Meu Brasil, Batista. Se eu fosse você, eu ia virar professor de inglês depois de hoje, viu? Batista, olha a princesa que você eliminou hoje. Ah, mentira. Você não fala inglês mesmo? Não. Nenhum poscoaio? Não. Eu te ensino, então. Depois... Qual que é o teu Instagram? Chega, não pode ouvir. Gabi Ferrari. Gabi Ferrari. É. Depois eu vou te seguir lá. Vamos, vamos... Combinado, então. Vamos a questão lá. Não sei? Combinado. Desculpa aí, qualquer... Prazer, viu? Desculpa qualquer... Imagina. Desculpa. Eita, Gabi. Junte-se aos homens lá. Pode seguir lá, que vocês vão dar uma resenhazinha. Batista, passa por aqui e vai no banheiro ali pra você não ver as meninas. Olha pra lá. Joga a câmera pro mamal. Ou joga a câmera pro mamal. E já já a gente volta de novo pras próximas três, quatro, cinco pegôs que a gente tem. Vai lá pros homens. Tô escutando o nós? Sim. Oh, eliminado. Amiga, senta aqui, senta aqui, senta aqui com meus amigos aqui. Vê se elas querem ir no banheiro já. Eles tão soltando. Querem tomar uma água e ir no banheiro. Bota as cadeirinhas aqui do lado. Uma pra trás, aqui, ó. Tá bem. Bota as cadeirinhas aqui. Vai, ó. Dá pra aparecer aqui, não? Aqui aparece aqui, Jão? Puxa. Ó. Rapaziada, já temos duas eliminadas, certo? Duas mulheres muito lindas, saudáveis, brasileiras. E que mais, gente? Solteiras. Solteiras. E meus amigos estão? Solteiras. Ah, então encontro... As cegas pode ser encontro de surdos. Exatamente. Peraí, é isso que a gente ia falar agora, gente. Aqui. Aqui, Gaguinho. Você e minha aliada, certo? Vocês duas. Não deu certo com o Batista. O Batista também tava com as ideias meia torta. Você viu que ele começou a falar de xereca? Começou a falar de porradeiro de forte, porradeiro de... Agora, você quer um negocinho puro e verdadeiro? Quero. Falei. Vem comigo, Abriti. Conta o dinheiro. Ajoelha aqui. Já ajoelha logo, cuzão. Já ajoelha logo. Confia em mim. Gente, isso aqui é um amor. Isso aqui é um amor. Assim. E bonito. É bonito? É. Sério mesmo, achou lindo? É. Passe sua cantada nela. Me ajuda. Passe sua cantada nela. Me ajuda. Elogie os olhos dela. Fala que você quer sentir o... Para que paga a porra. Eu junto, porra. Em braile. Para. Aí, fodeu. Não vai dar. Ah, viado. Não dá para ajudar ele, velho. É muito lento. Senta ali. Você dá para ajudar ele. Nós temos muita atitude. Tem que ter atitude. É. Senta aqui. Senta aí. Pronto. Vai, senta aí. Pronto. Seguinte. Olha. Olha, olhando nos olhos dela. Produção, bota uma música romântica. Passe sua cantada. É. 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 Você está muito linda. Maravilhosa. Obrigada. Nossa. E essa aqui aliança? Não, é meu anão de formatura. Hum, meu Deus do céu. Hoje, vamos olhar alguma coisa, hein? E como é seu nome? Miss Lane. Oxe. Calma. Calma aí, Miss Lane. Você já sabe tudo da mina. Você não estava se falando. Eu esqueci, mano. Calma. Estou indo. Que facadinho. Já era. Já era. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. É complicado. Ei, calma aí. Ô, Jasmine. Ô, Gago. Ei. Gago, capricho. Primeiramente, tem que ver se ela achou o Gago bonito. Lógico. Claro. Papo reto? Sim. Ele é lindo. E, ô, trabalhador. Aí é bom. É humilde. Homem de valor. Olha lá, ele está bom. Então está ótimo. Limpinho, cheirosinho. Faz completo? Isso aí, limpeza. Faço completo. Você já viajou para os Estados Unidos, não já? Já. Tem vontade para viajar para um Colorado, esquiar? Claro. Tem? Tem vontade para ver a neve. Tem? Então, temos uma casa no Colorado, posso te levar, tranquilo, uma tranquilidade. Tem vontade de conhecer, deixa eu ver onde má o deus. Óbvio. Lógico. Guarulhos primeiro, amiga. Bairro dos Pinéis. Calma, calma, vou fazer completo, pô. Vou fazer completo. Comerias um x-tudo? Tudo, não. X-tudo? X-tudo, não. Mais um x-bacon? Com certeza. Lógico, lógico. Você gosta de um sushi? Amo. Se chegasse um delivery na sua casa do nada, do sushi. Ia amassar, né? Gostar? Óbvio. Com um bilhetinho escrito para você, assinado o gago. Ia gostar muito. Ó, rico. Irmão, vamos direto ao ponto. De zero a dez, qual a chance de você dar um selinho só para ver se bate aquela química linguagem? Só para ver se vai dar aquela. Vou até segurar aqui o microfone, que vai não atrapalhar. Você já pensou? Você já pensou, amiga, que de uma besteirinha desse um selinho desse, você pode que está encontrando o amor da sua vida, mulher? Sim, mas agora eu não estou. Puta que pariu. Então só uma besteirinha para curtir a vida? Sim. Então vai, pessoal. Topa? Com o quê? Com o selinho? Com o selinho? Hoje não. Puta que pariu, rapazinha! Dá o microfone. Primeiro foi a farofa da GQ, agora está sendo aqui. Uma hora vai chegar meu momento, né? É complicado, abaziada, mas uma hora vai. A gente vai tentar. Jovla, que isso é com você, Jovla! A cada tiro de ponto 50 eu erro o alvo, mas uma hora vai, viu? Tamo junto, rapaziada. Puxa, Riquelme! Puxa que o couro está comendo aqui, viu? Os homens é ruim de cantada. Não, ruim de cantada eu não sou, não, mas tem hora que é difícil, né? Já comprou uma porta de aviso? Difícil demais, tem que parcelar. Irmão, mas você perguntou de x-tudo, x-salada, sushi, baldio. Foi muito longe. Irmão, pega aqui, porra, pega aqui no queixinho dela, fala do coração. Má respeito eu não tá respeitado, faltando coisa. Cê é louco? Aqui, ó, escuta aqui, ó. Pegou aqui, ó, coração, meu coração fora do peito. Deixa eu falar pra você aqui, de verdade, olhando na bolota dos seus olhos, coração. Certo? Sua boca tá tão hidratada hoje. Desidratada. Vamos desidratar. Não, tá desidratada, vamos hidratar. Porra! Entendeu? Uma pegadinha dessa, diferente das iguais. Você realmente, foi assim que você conquistou... A Loura da LJ? Com certeza, e mentindo muito. E mentindo. A verdade vem à tona, sempre, mas primeiro, vamos mentir. Primeiro momento, era mentira. Quem nunca foi um corredor de MotoGP na balada, né, Mau Mau? Com certeza. Jogador de futebol. Sim. Com certeza. Piloto de avião. Lógico, amigo do Neymar. Pilotando, né, Mau? Jogador de golfe. Ah, não, pera aí, Mau Mau. Jogador de golfe, você não passa, não. Jogador de golfe, nem adianta. Ô, Cabritinho, e aí? Minha droga, eu tô muito perdido, meu irmão. Lógico que você tá perdido. Você tá com a pulseira da farofa da GK. Não tomou. Pelo amor de Deus. Vamos ajudar. Mas, ó, até o final da noite, o sol aparece. Deus proverá. Tem mais duas lá, né? Ó, colega, mas papo reto aqui. Ei, papo reto. Eu achei que vocês... Porra, ia acertar um selinho aqui. Nada mesmo? Não, mas selinho nenhum. Nada? De verdade? Tô tranquila. Sério? Tá, é, né? Ah, então tá bom. Tá tranquila, tá tranquila, né? Tô tranquila, pô. Se as duas estão de Guarulhos? Calma. Tá tranquila, sim. Eu tô da boca. Vocês estão amigas? Você é de Guarulhos? Ah, eu sou de agora. Guarulhos agora. Bota o microfone inteiro. Eu tô de Guarulhos. Enquanto tá falando, tem que botar o microfone. Eu achei que vocês estão meio... Eu sentia, assim, um pouquinho que vocês ficaram meia... Meia tímidas, né? Aham. Mas vocês não são time. Vocês não tem cara de ser tipo... Aquelas mohinhas... Fala pra caralho. Fala a verdade. Fala pra caralho, não fala? Ah, depois de uma tacinha de gin. Uma tacinha de gin. É isso que tá faltando, produção. Olha quem tá faltando também. Pô, uma tacinha. Gosto de um gizinho. Entendeu? Ela não gosta de um gizinho. Pô, um negocinho trufado. Não é melhor um gizinho, né? Uma produção. Tá faltando um gizinho pras mohinhas. Olha que gizinho de ação. Eu fico vendo assim, papo reto. Eu fico vendo assim. O Gago, né? E o Cabrito, que são amigos nossos, né? Meio do gê do John. De longa data. E eu vejo que os... Pô, é difícil mesmo eles conquistar... Mas, assim, os caras só tem qualidade boa. E não beija ninguém. Pelo simples fato dessa limitação que eles têm de se expressar. Que isso, mamão. Melhor pras mulheres. Você acabou também. Não, você é um cara foda. Mas você tem essa limitação de se expressar com as mulheres. Tá pegando a visão? Mas se você tivesse um pouquinho de paciência. Conhecesse esse homem maravilhoso. Papo reto, olhando nas bolas dos seus olhos. Olha a bola dos olhos dele também. Ele é muito. Juro. Pode olhar, pode olhar. Ele é muito fofo. Ele é um cara do bem. Sabe? Trabalhador. Um cara que, pô, alegre. Alto astral. Sabe tratar uma mulher. Sabe. Respeitador. Gentleman. Um gentleman. Se você tivesse, assim, só aquela porcentagem... Não tem aquele 99% e aquele 1% vagabundo? Aciona aquele 1% vagabundo. Só pra conhecê-lo. Não, obrigada. Puta que pariu. Rapaz, gastei saliva, tô aqui. Joe Vlogs! Mal, mal. Rapaz, eu deixei. Joe Vlogs, é com você! Joga aí, joga aí, joga pra nós, joga pra nós. Tava tirando foto, postando aqui no feed do Instagram, né, com o Batista. Cê é louco. Tava fazendo a boa, ativando as redes sociais. A galera me cobra que eu não posto nada, que eu não tô ativo, pá. Ah, e aí, Batista, o que você tá achando? Bem de boa, né? Eu tô a curtir, tô a curtir. Foi no banheiro, deu pra relaxar, tomar uma água. Deu pra tomar uma água. Se bem que hoje é sexta, era pra tomar outras coisas. É. Mas o John só tem água no camarim. E é agora? Ah. Tô a curtir. Rapaz, eu vou postar uma foto agora no Instagram. E também nós temos uma hashtag, encontro do John. Não é isso, produção? Encontro do John? Encontro do John? Que está no Twitter. Marca aí a gente, você assistindo. Poste um tweet e tudo mais, porque vai continuar. Mal, mal. Gal, Gago, por favor, mande a próxima pergunta pro Batista, pois você tem quatro, três meninas e um sonho de sair daqui da Morando. Produção, alô, alô, Gago, alô, Gélio. Vai, vai uma pergunta aí. Cadê? Pode ser as meninas fazer uma pergunta dessa vez? Pra ver se... É com vocês, vocês estão pra ajudar. É, eu concordo. Faz uma pergunta pra ele, pra ajudar. É, eu concordo. Não, é ele fazer pras meninas. Ah, não sei. Libriana, calma aí que eu tô pensando. Você é o quê? Libriana. Libriana? O que que é isso? Atleticano. Bora, bora. E eu sei, qual você tem uma pergunta? Agora não. Pergunta assim, se na Lua de Mel, assim, pra onde vocês iriam viajar? Pra onde já te levaria pra viajar na Lua de Mel? Tá, tá bom. Oi. Oiê. Voltamos. Faz de conta que nós já casamos, já estamos aqui. Estamos a se amar muito. Onde é que você me levaria pra Lua de Mel? Onde é que você gostaria de ir pra Lua de Mel? Pro Caribe. Quê? Pro Caribe. Você sabe que no Nordeste tem um Caribe. É, tem um Caribe brasileiro. É, e aí onde você quer ir? Pode ser também. Ah, gostei, gostei. Gostei. Oi. 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 Vamos pra onde, na Lua de Mel? Pra onde você quiser. Hã? Pra onde você quiser. É só a gente estar ali num lugar reservado, só nós dois, que importa. Que isso? Fica... Por que que eu tô a sentir que é ela que o Deus preparou assim pra minha vida? A perfeita. Porra. Ela vai onde eu quero ir. Qualquer lugar. Com certeza. Qualquer lugar. Depende. Depende. Eu acho que a gente pode entrar no consenso. O que você me sugere? Hum, é, eu concordo. Tem que ter... A gente pode entrar no consenso. Tá, gostei. Qualquer lugar. Qualquer lugar. O que que você me sugere? Ah, eu gosto, eu gosto bem, eu gosto muito de ficar em casa. Eu curto muito ficar em casa e gosto de viajar assim pra sítios. Sim, a gente poderia às vezes pegar alguma locação no meio do nada, só nós dois, a sós, assim, vários dias. Gostei, tipo... Mas a pergunta que não quer calar, é... É TikTok ou é podcast? O quê? Pois, peraí, o quê? Você já ouviu falar sobre a mandioca africana? É batistinho ou é batistão? Ah, é que depende. É que depende. Tem que ser torto, direito, tem que ser como? Você começou. O que importa é saber fazer, né? Ah, você pode me ensinar? Com certeza. Nisso eu sou a melhor. É, ó, cuidado, hein, Batista, tá entrando aí. Viu, vai. É mesmo? Com certeza. É, é, você é a melhor, assim, tipo, qual é a... A Churucuchang que você gosta, assim? Oi? A Churucuchang, você gosta de dominar? Gosta que te domine? Eu acho que dá pra brincar, tem dia que dá pra dominar, tem dia que dá pra ser dominada. Tudo vai da situação. É, o negócio do, ah, vamos pro mato, é tipo recriar Adão e Eva? Sim. É tipo isso? Com certeza. Eu gostei, gostei, gostei. Vai pra próxima, Batista. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Voltei, Batista. Será? Foi outra? Já foi? Já foi? Agora é a Jéssica. Segunda vez que tu tá me... Não, eu só perguntei se já foi, que é isso, já começamos com discussões? Não, claro que não. Já tá abusivo isso. Já tá abusivo. Ô, Jéssica, onde é que você quer ir? Então, uma pergunta que não quer calar, onde que você gostaria de passar o seu valor de mel? Caramba. Dá pra trancar num motel? Eu acho uma boa ideia também. A gente pode ficar uma semana preso no hotel, preso não, né? É trancar num hotel, e aí depois a gente viaja? Tá, então... Pergunta se ela tá achando que você é pandemia, ué, pra ficar trancada em um hotel uma semana. Pergunta ela aí se ela tá achando que é pandemia. Ô, Jéssica, você que quer ficar trancada num hotel, tá achando que eu sou covid? O que é isso? Não. Hã? Claro que não. Não? Eu acho que vai ser legal, não? Não, vamos testar, vamos testar. Mas, e lugar? Se você fosse viajar, me levar pra Lua de Mel, pra onde você me levaria? Eu acho que eu te levaria pro meu país, que é pra você conhecer a minha cultura. Angola? Isso. Você sabe dançar? O pai é dançarino. Sério? O pai é dançarino. Eu também adoro dançar. É mesmo? Você dança o quê? Tudo. Cada um dança de um lado aí pra gente ver. Quê? Dança de um lado, cada um dança de um lado. Não, não sei a dança que ela tá dançando. E aí? Eu não sei a dança que ela tá dançando. Você quer dançar o quê, meu bem? Qualquer coisa, eu sou formada em dança, eu adoro dançar. É mesmo? Aham. Tipo, ah, faz de conta que eu sou estrangeiro. Mas angolano eu não sei, tipo, danças africanas eu não sei muito. Você vai me ensinar? Eu te ensino, você vai me ensinar a dança brasileira. Combinado, então. Pode ser? Combinado. Boa, boa. Corti. Meu Deus. E aí? Não ia dançar? Oxi, e essa música? Pra dançar... É sensual mesmo? Cada um ia dançar de um lado, né? Vai, Jéssica, o homem tá chegando dançando, vai. Mas como que vai dançar essa música, gente? É, como é que vai dançar? O jeito angolano. Não, isso não é música angolana, gente. Meu bem, você dança com o duro? Ah? Tá dançando, filho. Tá dançando? Tá. Eu quero ver, que isso? E aí? O chat tá vendo. Ele tá dançando? Ou eu tô fazendo papel de palhaça aqui sozinha? Ele tá dançando. Tá mesmo? Pô, ele tá lá na frente? Ele tá se soltando assim? Tá se soltando. Caraca, agora eu quero ver isso. Olha aí o pezinho dele se mexendo aí, ó. Agora eu quero ver isso. Eu dançando toda paradinha aqui. É só dançar. Sente que eu tô dançando na tua cabeça. Eu tô da paradinha aqui, ele dançando assim? Eu tô dançando. Não, agora peraí, vem cá. Dá as costas aqui. Você quer que eu vá? Joga as costas aqui que eu quero ver como é que você dança. dança. Oxi. Dança? Dançar com o rabo? Vai. Ah, tá. Eita, olha a sintonia. Que isso? Sem encostar no pano, Batista. Sem encostar no pano. Sem encostar no pano. Calma. Você tá olhando o pezinho, né? Tá doido pra ver os pezinhos, né? Eee! Próxima. Já pode, Jéssica, pro final. Oiê. Oiê. Vamos pra onde? Na lua de mel? Já me perguntou. Já? Falei pra gente. Ah, já me levaste? É que eu não sei, o pai já tá perdido aqui. Olha só. Meu Deus. Mais uma pergunta e aí você vai ter que eliminar uma. Tá, tá. Tá bom? Tá. Mauro, passa pra mim. Próxima perguntinha. Ou você quer pedir pro chat? Vamos pegar uma do chat. É do chat. É do chat. Chat, eu abri vocês aqui no meu celular. Tá bom? Abri vocês aqui. Manda uma pergunta pro Batista. Por favor, não jogue a câmera lá atrás porque agora ele tá vendo. O chat é... O problema é que o chat é pro etéreo, né? Então... Olha. Olha, olha, olha. Eita, não posso mostrar pro seu chat porque os caras tá dando spoiler. Calma. Qual... Ó, fala aqui. Eu vou te dar opções. Qual posição tu mais gosta? Ixi, é o... Altura, altura, altura. Pra você perguntar. Se é Natal, qual presente de Natal eu daria pra você? Caralho. Chega, chega. Tem uma. Vambora. Oi. Oi. Quanto é que você tem de altura? Eu tenho 173. 173? Aham. Esse vai ser o meu primeiro Natal. Tô bem triste. Tipo, bem triste mesmo. Depressão, assim. Onde é que você me levaria, assim? No Natal? Isso. Pra conhecer a família, né? É mesmo? Tem que ser. Logo comer o peru no Natal já. É. Pra aquecer os corações. Você passou o Natal... Fazenda, onde? Passa em casa com a família. Eu gostei. Bem caseira. Nós não podemos passar só os dois? Ah, Natal é época de passar com a família, né? Passar junto é no Réveillon, Batista. Réveillon, fala do Réveillon. Ah, aqui passar junto é Réveillon? E Réveillon. Ah, Réveillon aqui. E Réveillon, você vai passar onde? A gente podia viajar. E ir pra onde no Réveillon? Vamos pro Rio. Ih. Você... Eu vou pro Rio. Vai pro Rio? Eu vou. E eu quero ir pro Rio. Você quer ir? Quero. E não vai por quê? Que eu tô vendo com os meus amigos ainda. Não vê mais com os amigos. Passagem já tá comprada. Tchon, já comprou? Eu acho que tu comprou a sua. Eu tô duro. Compre aí pra mim. Eu faço a boa. Tá aí, tá aí. Gostei, gostei. Eu faço a boa, eu faço a boa. Então é isso. A gente vai pro Rio. Eu faço a boa. Tá, gostei. Oi? Oi. Eu preciso ver. Onde é que vamos? Ih, ver o quê? O quê? Vixi. Onde é que vamos no Natal? Também passar com a família? Sim. Tá. Mas se você quiser, eu posso passar com você também. Irreveu. Não cai muito nesse papinho. Irreveu. Tá muito fácil. Onde você quiser. Se você quiser, a gente pega um chalé. Calha a boca, vagabundo. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. É, isso é verdade. A gente pode pegar um chalézinho e curtir a soz. Ou então pegar uma praia deserta. A gente pode jogar. Mas e quem ia pagar assim? Nós, os dois? Quem? Eu posso pagar. E a bagaça tá no bolso. As vezes dele ir pelo iPhone. Não vi bem. Eu pago. Você? Sim. Qual que é o problema? Por que não? Tem quantos de altura? Um metro e sessenta. Um metro e sessenta? Sim. Tá, gostei. Vou de outra. Que isso? Ela paga. Nem é Caio Castro. Nem é Caio Castro. Oi. Oi, Batista. Ah, olha quem tá aqui. Voltei. Vai me levando no Natal? Então, bora pra Minas? Minas Gerais? Sim. Comer um pão de queijo? Conhecer o Blade, a minha mãe. O que o Blade? Blade é o meu pai. Ah, qual o nome da sogra? Poxa, seu sonho é caçador de vampiro, é? Não, ela falou Blade e eu pensei que é o caçador de vampiro. É, eu chamo meu pai de Blade. É mesmo? Aham. E lá em Minas, assim, no Natal, o que vocês normalmente fazem? É só mesmo ficar em família, falar à toa? Então, a gente fica muito em família lá. É a única data que a minha mãe faz é eu ir viajar pra casa. Ela não deixa eu passar fora. E a gente gosta de fazer... Eu, por exemplo, gosto muito de fazer rabanada. Você gosta de rabanada? Rabunada? O que que é isso? Rabunada. Rabanada é um doce, Natalino. Já comeu rabanada? Nunca comi. Nunca comeu? Tu vai comer minha rabanada? Eu vou comer tua rabanada, é? É. Eu gostei, gostei. E o Réveillon, vamos passar aonde? Então, eu vou pra Japaratinga, Alagoas, bora? Onde que é isso? Alagoas. Você pensa, eu quero ir pro Rio, tipo, é coisa de vida ou morte ir pro Rio. Pro Rio? É, pro Rio. Você quer ir? Então, eu já passei muito no Rio, já. Eu morei muito tempo lá. Mas, tipo, por mim você não faria... É minha primeira vez a passar o ano novo. Sua primeira vez? Minha primeira vez. Nossa, então tem que ser especial. E especial? E você me leva... Tipo, onde é que seria especial assim? Onde seria especial no Rio? Poxa, de verdade. Não pensa muito, é no Rio mesmo. Tá. Então, pra você ter uma boa experiência no Rio, eu ia te levar pra Copacabana. É aí onde eu fico. O John já pagou o hotel, já pagou tudo. Então, tem que... Pelo menos uma vez a pessoa tem que passar por lá. Ah, então... A virada de ano. E aí depois a gente pensa onde que vai passar. É minha primeira vez. É muito bom. Pés de celular, cordão... É loucura lá, é babado. É loucura. Ah, tem que ter sempre essa experiência, né? É, tem que ter essa experiência, entendeu? Não tem como tu falar que tu veio pro Brasil sem ter passado por lá. É. Tá, eu... Ô, Batista, você gostou dessa aí? Tu tá tentando ver a altura? Quê? Você gostou dela? Tu tá tentando ver a altura? Isso, quanto de altura? Eu, 173. 173? Aham. Que isso, é jogadora de basquete? Escuta aqui, escuta aqui. Não, você tem quanto de altura? Eu? É. Escuta aí, você gostou dela ou não? Quê? Você gostou dela? Ah, então, é aquelas coisas, né? Aquelas provocâncias. Já elimina ela aí. Agora, agora, agora. Já elimina agora. Você gostou demais dela. Será que esse cara tá jogando o seu jogo? Ou eles tão querendo entrar na sua cabeça se você eliminar uma pessoa que é mó? Oxi, por quê? Não tô entendendo. Batista, deixa eu te falar. Você tem que tirar uma das três agora. Vou tirar. Qual das três você não vai levar pro Rio de Janeiro esse ano pro seu ano novo? Qual das três? Qual das três? Então, eu vou te explicar como é que é a cena. Caralho, ela é o amor da minha vida. Qual das três? Eu vou tirar... Caralho, mano. Por que ele pegou na cabeça se eu ainda não escolhi? Tirado. A primeira? A de salto? A de salto, sim ou não? Sim. Não, a do meio. A do meio? Isso. Você vai eliminar do meio. Isso. Um, dois, três. A dois. A dois. Tranquilo. Não, mas nem por nada não. Calma. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Depois vão me deportar daqui. Calma. Não vira, não vira, não vira. Quer o microfone? Produção. Tá aqui. Olha pra frente, não olha pra trás. Batista, você acabou de eliminar essa princesa aqui. Nossa, você chapou, Batista. Você chapou, Batista. Batista, não. Não, Batista, não. Não, Batista. Caralho, familiar, espera ali. Você te chapou, viado. Eu te conheço aqui. Eu te conheço aqui, caramba. Desculpa, é o que eu já vi. Tá tudo certo. Eu já vi. Desculpa mesmo, sério. Sim, tá tudo certo. Ah, que isso. Que isso. Ontem mesmo eu assisti, que isso, meu. Ah, que isso. Você é assinante? Ah? Você é assinante? Eu... Eu mando uma mensagem lá. É mesmo? Aham. Você ainda pode ter uma segunda chance. Se você for meu assinante. É, e por que que eu tenho que... Eu tô duro, eu só tenho um panza. Por que que eu tenho que falar? Ah, é 14,90. 14 reais? É. Hum, vou pensar. É que no torre a gente tem também. Às vezes eu vejo lá, mas eu vou ser o mesmo. Eu sou muito fã dos teus vídeos. Eu curto. Qual que é o seu preferido? O meu? É. Quando você fica de quatro. Eu adoro isso. Eu adoro. Ah, está linda. É sério mesmo, sério mesmo. Eu gosto. Obrigada. Eu queria jogar muito truco depois, viu? Parabéns pelo jeito. Faço com muito carinho, muita dedicação. Eu vi um teu. Ah, gringo. Qual gringo? Eu amei esse. Eu não vou te contar aqui, depois eu vou te contar. É sério, desculpa. Ele assiste mesmo. Eu achei que era caô, ele assiste mesmo. Eu assisto, eu assisto. Eu gosto. Obrigada. É verdade, você pode me dar uns três meses assim de graça? Você acabou de me eliminar, ainda está me pedindo de graça. Por favor, por favor. Você acabou de me eliminar. Vê lá por mim, por favor. Não sei, o chat, será que o chat aprova? Três meses de graça. O chat quer ganhar também, viu? Ah, ué. O chat pediu os codiguinhos. Parabéns, você é cheirosa mesmo. Obrigada. Inteira cheirosa. É? É mesmo? Uhum. E agora? Eu não queria estar na sua pele. Não, né? Não. Por quê? Me eliminar. Está tudo certo, não? E por que você seria não eliminável? Me garanto. Você sabe muito bem, você já viu. Ah, eu sei, mas... Sei que isso não é tudo. Eu preso, mas também não sou, tipo... Tá, porque eu posso tomar uma Tadala, podemos ficar o dia todo, mas... Será que você me aguenta? Hã? Será que você me aguenta? Vamos testar depois. Vamos testar. Eu quero ver. Vamos testar. Vai gravar? Não, o quê? Minha mãe me assiste. Eu sou... A minha... Hã? Quê? Não, só no Instagram, só no Instagram, só no Instagram. Depois dessa live aqui é 15 pagãos, viu? Se não for gravar, viu, Matista? Não, depois vamos... Você vai me mandar mensagem lá na plataforma? Eu mando... Não, na plataforma? Ah. Ô, pai, tá duro. O quê isso? 14,90. Ah, e tá barato? Tá. E por que não é N5, por exemplo? Porque aí também é pra trabalhar de graça, né? Pelo teu trabalho, acho que 14 tá barato. Tá barato. Eu tenho que subir mais o preço. Eu, sinceramente, eu não vou te mentir. Eu assisto porque meus amigos também me enviam já de graça, então não tem como assistir assim, mas... Vaza não, Batista. Para de vazar os esquemas, Batista. Os caras vão te roubar, velho. Para de vazar os esquemas, porra. Tá vazando os treinosos tudo, velho. Para de vazar aí, Batista. Cara, o Batista tá chapando. Chapando, porra. Cala a boca! Porra, com o nervoso dessa merda aí. Eu achei que você gostava de Jordan. Eu curto de Jordan. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto, mas é aquelas coisas, né? Tem que eliminar alguém. Ah, sim, tá tudo certo. Você tá sentida? Não, de forma alguma. Não, sério mesmo, desculpa. De forma alguma. Não achei que fosse você. De forma alguma. Já foi, já eliminou. Já manda ela pra cá e boa boa. Vamos pra próxima. Então os meninos pediram pra você ir lá neles. Eu vou segurar esse microfone. Desculpa, desculpa. Batista, você eliminou ela. Vai lá que o Mau Mau, o Gabo e o Cabrinho estão doidos pra te entrevistar agora. Produção, já joga. Calma, Batista. Você vai ver as outras meninas, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Joga um pouquinho aí pro Mau Mau, pros meninos que estão lá do outro lado. Entendi, tá ligado lá. Variável, 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 variável. Ei, deixa eu mandar um recadinho pra rapaziada urgente. A gente tá em top 7 no Twitter. Hashtag Encontro do John. Bora, Batista. Quem puder subir essa hashtag aí, família. Hashtag Encontro do John, certo? Só aberto pra gente ser o assunto mais comentado do Brasil. Mas não está pra lá de Bagdá, fio. E aí? Meu, o cara chapa. Pô, isso é louco. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Escolhas. Escolhas. Escolher. Tá certo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele não te viu, né? Não, mas tá tudo certo. As meninas também são lindas. Certo, sim, verdade. Mas aí, o que importa é o seguinte, Maria Ávila. Você achou que você ia sair hoje desse programa, né? Com as mãos abalando. Não. Com as mãos pro alto. Deixa eu te apresentar um amigo meu. Quem? Que faz completo. Vem pra cá! Gabrito! Não, Gabrito, vai. Já vi ali pra frente. Pensando, moleque, ó. Do jeito que você... Sabe aquele rapaz tímido? Sim. Aquele cara tímido, tal. Ali. Você gosta de caras tímidos? Não tem, gente. Nós somos tímidos demais. Mas vai ser o tímido na frente dos outros e comigo vai se soltar? Exatamente. Aí é o que interessa. É o que interessa, não é? Ai, Gabrito! Deixa eu falar assim. Olhando nas bolotas dos olhos dela. Mande uma cantada. Confia. Mas não sei. Vai, irmão. Confiando em você. Não sei. Não faço. Eu não mancho muito. Me ajuda. O que eu faço? Pô, elogia ela. O que você achou dela? Você achou ela mais bonita? O que você achou? Nossa, peraí. Por que você não deu assim? Basta essa cara, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que ela é muito gata. Sem por tendo. Uma ruifa. Cheirosa. Você achou ela cheirosa? Posso cheirar? Cheira ela. Nossa, que perfume é esse? Carminha. Nossa senhora, é tão perfeita essa tatuagem. Top. Bravo. Aí. Vai para mim. Certo. E aí, fio? Mandou a cantada. Eu quero saber da cantada. Qual que é o seu objetivo? Você não falou para nós que queria dar um selinho nela? Vai que você conquista. Mas eu não sei qual cantada. Porra. Se você não quiser, eu vou fazer a cantada. Vai, garoto. Vai, pega a vez. É isso. Sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Vai, atitude, garoto. Peraí, você está demorando demais. Caralho. Mari, vou te falar. Parece que eu já te conheço há muito tempo. Eu olho para você, sim. Eu acho que parece que eu te vi umas duas vezes na semana. Parece que conhece como a palma da mão, né? Eu conheço você como a palma da minha mão. E você é maravilhosa. Era só eu dele te ver. Faz completo. Tô. Você acha? Isso, com certeza eu faço. Lógico. Agora, né? É aquela coisa. Eu sei que você faz completo. Mas você joga truco? Eu não jogo. Não joga? Eu não vou mentir para você. Já. Porque ninguém aguenta 50 minutos. Lógico. Você me daria um selinho. Então, a gente pode ir alternando, né? Oxi. Se você quiser, às vezes, a gente pode ir, né? Começa, aí depois dá um tempinho, vai de novo. E é assim? É, vai. Meu Brasil. Irmão, joga no ar. Joga no ar. Acredita em Deus. Ó, tá vindo, ó. Caiu. Pega aqui. Pela live. Me daria um selinho. Não, que pela live. É por você, pô. Por você. Por mim. Você pica, pô. Você mamou do nipo. Vai, cuzão. Dá o microfone. Na farofa. Não deu, mas aqui deu, caralho. Fora, porra. Porra, é isso, moleque. E aí? Qual que foi a sensação? Pô, tampa aqui que o negócio tá sobrando. Calma. Ah, sensação sim. Sensação. Assim, foi maravilhoso. Eu acho que eu fui na concessionária e comprei uma Lamborghini zero. Zero. Nossa, meu Brasil. Você tá abalando a galera. Gosta de você, Mariá. Um pouquinho, né? Acho que é por causa da minha dedicação, né? No meu trabalho. Sim. É dedicada. Que eu conheço faz tempo. É dedicada. Faz os vídeos dela completamente. Quem quiser também, já sabe, né? Lá no Instagram, arroba Mariávila. Você já viu o vídeo dela? Pra falar a verdade, hein? Sim. Lógico. É pra falar a verdade. Claro. E o preço tá ótimo. Tá ótimo. É o prestado. Tá vendo aí, rapaziada? E vocês aí? Tá vendo aí como... Aí, ó. Desenrolou. Aqui é difícil de conquistar essas mulheres. Aqui é difícil, viu? Você tá mais fácil, né, aliado? Não, não é mais fácil. Não, não. Não sei linda. Não é mais fácil. Não sei linda. Não é. Exatamente. Não sei linda. Ei. Muito bem que aqui não é tão fácil assim, não. Você sabe muito bem. E sobrou pra mim o bagaço da laranja. Mas a bagaça tá no bolso. E agora? Pronto, agora me fudeu, velho. Ela me lascou, velho. Tá fulgo? Você chapou muito. Ô, velho, fui fazer minha gracinha. Ué, é aquele ursinho que tá lá em casa. Ó, tá rolando um desafio de clipe. Já clipeou, vai comer, vai dar situação demais. Você não ficou sabendo que ele me deu um ursinho na porta da vitrine? Conte-me mais, eu quero saber tudo. Mas aí foi uns quatro meses atrás. Um, dois, no máximo. Mano. Você está agregando muito para nós no dia de hoje. Eu vou sentar mais ao seu lado. Pô, viado, foi. Eu juro, tem clipada. Tem clipada. Ele até repostou no Instagram. E fica tranquilo que vai ter mais umas dez hoje clipada. Repostou no Instagram. Foi, foi, foi. Você repostou no Instagram aberto. Não, é verdade. Por isso que eu tô falando. Você me cobrou aquele cinco badalinho, não foi? Foi, do 5K que eu te cobrei, você... Correu. É, você correu. Eu cobrei cinco mil dele. E aí ele correu. Mas continua no cinco? Ah. Hoje não tem meia? Black Friday. Black Friday? O décimo terceiro. O décimo terceiro. Desconto de estudante? Lógico. Nem completei o ensino superior ainda, a faculdade, né? É presente de Natal. Lógico. Tá, mas eu vou falar pra vocês. Eu conheci a Mari já de uns dias, já tem o quê? Uns três anos atrás. Tem uns três anos. Eu conheci ela. Ah. E a Mari, eu sei que quando ela conhece o cara, a gente boa que ela gosta, não é tudo, são, tipo assim, trabalho. Você tem aquele lance... Tenho, sim. Tipo assim, quando você se simpatiza com o cara, é que o caralho. Você tem aquele fogo, né? Sim. Do amor que você... Sim, mas aí tem que ser algo mais conquistado, né? Não é? Mais elaboradinho. Papum, assim. Você gosta do cara, assim, pro primeiro encontro, pra levar você pra jantar? Como que é? Gosto. É? Uhum. Fazer um negócio mais aventurístico. Sim. É? Sim, sim. Tipo assim, já pensou, vamos pescar uma tilápia? Porra, ninguém fez isso com você. Pior que nunca mesmo. Entendeu? Não é muito isso? Desculpa andar de pedalinho, aqueles pedalinho que tem um cisne assim, é. Aí você fica pedalando. Depois vai comer um... Não, depois você vai... Não tô aguentando. Aí é muito frio. Liga o áudio, Vlogs! Liga o áudio! Porra! Eu não tô tentando, mais. Tá, e aí? Já vai começar a loucura. É a última, caralho. Tu é menina? Já quer jogar pra lá. Já quer jogar pra lá. Tá mergoso. É a última, caralho. Tá vendo quando não tiver adversário? Ô chato, acho que vocês me entendem, né? Tem que viver mesmo. E como que é esse lance de... Você vive a vida intensamente mesmo, né? Todo mundo sabe. Várias aventuras. É louco, né? Gosto de gravar... Registrar, assim, minhas aventuras. E posso falar uma bagulha pra você? Sabe quem foi que pediu pra eu chamar você? O meu patrão, o John Vlogs, tá doido pra te conhecer melhor. John Vlogs pediu pra eu me chamar? Oi. Sério? E eu tô achando que hoje... Você tem algum trabalho? Rapaziada, isso aí não tava no script, não. Pior que ele me mandou print e eu não falei nada. Não tava no script, não. Não tava no script mesmo, não. Deixa eu falar pra você, se ele te convidasse agora ali pra um jantarzinho no Pinóquio, você iria com ele? Não sei, depende do papo. Não é só, assim, pegar e convidar e assim... Calma aí, calma aí. Porque o homem, você vai ver que ele tem um papo legal. Não confia em mim. Você vai, eu te conheço. Para de pensar. Porque eu tava... Não, eu tava combinando de ir com os amigos pra casa de swing hoje. Oxi. Tá indo daqui. Eu nunca fui nessa palhaçada. Bora! Todo mundo no bololô. Isso aí é casa de natação? Casa de swing é o que? Natação? Como é? O que é isso aí? Nunca fui nessa palhaçada. Não, rapaz, eu sou novo. É natação sem nada? Como é? Eu nunca fui, juro por Deus. É nada borboleta, subir pra cima, babar. O que é isso, mano? Desce molhando, sobe secando. Como é que é? É. É? É. Eita coisa boa do crânio. Cabrito, pode ir? Hã? Com você? Pode. Quer ir cabrito? Ah, é que nada. Deixa eu explicar como que é esse negócio primeiro, pra nós sabermos como que é. Então, é uma balada mais liberal que pode enrolar algumas coisas. Sacanagem? É. Ô, louco. Só que, tipo, você não pode peitar. Ali na hora, você tem que apresentar, entendeu? Como tá da rodinha, vai embora. Não, é pra pué. Seja mais claro, eu não tô entendendo. É. Tipo, lá rola troca de casal, homenagem. Ixi, capete. É, é um bagulho doido. Seirão de carros, automóveis. Eu gosto de ir pra, tipo, andar pelada também por lá. É, tipo, bem liberal. Só que você tem que respeitar. É, não fazer nada que a garota não queira. Certo. É, 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 burro da hora. Mas rola, tipo, assim, o cara tem a mulher, tipo, a mulher dele tá com ele, ele chega, tipo, vai no gago da vida e fala, ôi, parça, eu quero... Quero... Sim. Ah, não. Sim. Ah, é pra te falar, né? Não. Não, mas você tá da alta live. Sim, é, é, tipo, tem até um fetiche, que é o Cacode e a Hot Wife. Nossa, até em inglês. QR Code, o quê? É da gringa? É da gringa? Não, Cacode e Hot Wife. Isso é bem comum, mulher. Hot Wife é esposa quente. É. E o que é esse Cacode? O Cacode é o que tem fetiche em secorno. Não, eu tenho uns amigos lá em BH que tem esse fetiche, hein? Meu amigo. Lá em BH, meus amigos, tem uns amigos que tem esse fetiche aí. Você conhece alguém que tem esse fetiche aí? Você conhece alguém que tem esse fetiche aí? Não, vou ficar quieto que não é tão hilário. Ei, meu parceiro, João do Vlog. Vem, próximo bloco, pega. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo hoje, meu chat? Top 2 no Trends do Twitter. Agradecer a todos vocês aí do chat que estão conosco. Mais de 60 mil pessoas. Pode abrir celular, navegadores, tudo mais. Vamos bater 100 mil pessoas aí. Tirar um printzão que bateu mais de 100 mil pessoas no encontro do João. Continua tweetando na hashtag. Postei uma foto nova com o Batista, viu? Postei uma fotinha no início. Eu vou biscoitar. Posso biscoitar um like e um comentário? Aí, ó. Dá um zoom aqui, produção. Dá um zoomzinho aqui, ó. Dá um zoomzinho aqui que eu fiz um post lindo, ó. Eu e o homem. Olha. O que que é isso, rapaz? Pega essa dupla, curte lá e comenta. Fala que você estava aqui na live maravilhosa. O que que é isso, rapaz? Uma loucura dessa. Vocês estão curtindo? Tá gostando? Meninas, vocês estão curtindo? Tá todos preparadas? Sim. De boa? Tranquilão? Oxi. Ô, Batista. Você viu que o senhor argentino já tá aqui desenrolando aqui, hein? Já voltou? Já voltou o quê, rapaz? Já voltou? Vai, vai, vai. Você não é diretor do bagulho pra ficar... Aí, na moral, é ragachate. Nós tá aqui fazendo a paz. O Marco tá desenrolando as meninas. Aí. Pode isso. Marco, o que que é isso? Ele só tava batendo um papinho. O que que ele... O quê? Ele só tava batendo um papinho. Um papinho, né? Uhum. 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 Batista, você tem mais duas perguntas pra você fazer. Mas uma primeira eu queria jogar aqui, que era pras meninas mostrar a unha. Eu não sei se você é um cara que gosta de unha, gosta de ver mão. Você é um cara que gosta? De ver mão? Gosta de ver mão, unha feita. Eu gosto de fazer as unhas, eu gosto de... Você gosta de unha bem feita? É. Então, meninas, por favor, uma por uma, mostra só aqui rapidinho a mãozinha. Olha aí, Batista. Essa aqui é uma delas. Uhum. Unha branca, bem feitinha. Entendeu? Eu posso... Posso mesmo pegar? Não posso? Eita. Que isso. Eu fiquei, eu fiquei. A próxima. Eita. Já tirou assim? Jéssica, tá aí muito... Tá aqui e tá, né? Você sabe que sou eu agora, né? Você riu, teu sorriso. Tá macia? Hã? Tá macia? O quê? A mãozinha? É. É, tá. Não vejo. Ixi. E esse coraçãozinho aqui? É a digital do meu pai e da minha mãe. Quando é que vamos colocar a minha e do nosso filho? Então, vamos ver, né? Vamos? Vai ser isso aí. É. Tem uma pessoa pra você escolher. Ah, é verdade, é verdade. Manda sua primeira pergunta. Vambora. Chegou na reta final, apenas duas participantes. Vai lá, Batista. Pensa numa pergunta bem feita agora. E outra? Calma, calma, calma. Por que que tu falou quando a Mari saiu que você não reconheceu ela se ela ficou conversando com você aqui umas quatro, cinco, seis perguntinhos, papinho, que ela fez com você aqui? O quê? A Mari? Ah, que eu te conheço na palma. Como que você não reconheceu ela conversando com você aqui cinco, seis vezes? Nos vídeos ela só geme, não fala. Tipo, não dá pra saber a voz. Não dá pra descobrir a voz. Manda outra pergunta. Manda outra pergunta. Manda outra pergunta. Vou até sair de perto. Oi. Oiê. Hoje é sexta-feira, assim. Você pensa em fazer o quê? Eu vou sair. O quê? Vou sair com as minhas amigas. Vai sair? E se tudo terminar assim, nós os dois juntos, eu posso ir? Vamos todo mundo junto. Vamos mesmo? Vamos. Tá. Vai pra onde? Vamos achar uma balada boa, hein? Ih. Você curte festa? Aham. Ô, Jéssica. Oi. Tá rindo muito. Isso é um assunto sério. Eu tô entre você e outra pessoa, então... É, vamos parar de gracinha agora, né? Vamos pra onde? Sair daqui. Então, pra onde você vai me levar depois que eu for escolhida? Hã? Depois que eu for escolhida, pra onde tu vai me levar? Minha mente já respondeu. Você já sabe. Não sei. Ah, já... É telepatia isso. Não, não sei. Você tem que me contar. Não. Quero os detalhes. Você tá com fome? Tô. Muita? Muita. Ok. Já sei onde te levar. Hum, agora eu fiquei curiosa. Ficou? Aham. A curiosidade matou o gato, né? Mata nada. Faz carinho. É mesmo? Aham. Tem aquele ditado aí. Você não pode estar muito curiosa, porque aqui no Brasil, normalmente, tem homem cu de curioso. Então, tem que ver isso. Como é que é? Que isso, Batista? Que isso, Batista? Calma, cara. Calma, beada. Batista, você tá chapando, mano. Você está chapando. Peraí. Não é assim, não. Quem tá? Quem tá agora? A Júlia. Ô, Júlia. Oi. Você disse que já namorou preto, né? Eu preciso realmente saber disso. Não? Não. Nunca? Nunca. Então, seria o primeiro a ser aí na tua casa? É. Você já acha que o filme corra? Quê? Filme corra. Entendi. O filme corra, você já viu? Ah, o filme... Não, já ouvi falar só. Tá. Como é que seria a reação? Eu preciso realmente saber. Isso, pra mim, é importante. Como é que seria a reação dos teus pais, assim, a verem um Michael B. Jordan na tua casa? Nossa. Normal. Eles iam amar Michael B. Jordan, então. É? Iam amar? Sim. Qual que é o nome do sogro e a sogra? Meu pai chama Lúcio e minha mãe Carla. Hum. Eu nem perguntei. Você trabalha com alguma coisa? Além de... Eu estudo marketing. Marketing. E sou modelo. Tá, tá em que ano da faculdade? Tô no... Vou pro segundo semestre ainda. Ixi, mais estresse isso. Tá bom, tá bom. Tem problema ficar com alguém que não estuda? Não, você é inteligente? Porra! Então tá. Ó, Bentinha, você tá aí, meu tio. Ó, Jéssica. Oi. Os sogros lá vão me aceitar, não vão? Então, meu pai é um preto de olho azul. Quê? Quase dois metros de altura. Não, pera, preto de olho azul? Sim. Isso existe? Existe. É lente, é o que é isso? Pior que não acredita. Que isso, eu preciso reconhecer o sogro. Mas eu não tive essa sorte. Ah, dois olhos são o quê? Castanho. Pretos, castanho. Aqueles castanhos mesmo, tipo a nossa pele. Castanho, né? É, gostei. Gostei, Jéssica. Eu acho, eu acho, eu acho. Você quer eliminar? Eu acho que vai. Já vai eliminar? Eu quero ir cagar, John. Quer ir cagar? Você tá nervoso? O John, agora não tem que esconder. Você quer ir cagar mesmo? Não, eu não. Você parou três vezes você no banheiro, você não cagou. Não, que isso, que isso. Não, não, nem isso, nem isso. Mas tá bom. Quem tá nervoso, Jéssica? Calma aí. Chat, e aí? Mais uma pergunta. É, agora vou pra pergunta do chat. Já tem que decidir. Eu acho que a última pergunta da noite devia ser do chat. E outra, agradecer a todo mundo que tá deixando o sub Prime aí. Às vezes você tem o subzinho de graça. Prime, a gente tá batendo 13 mil subs, que era a nossa meta. Obrigado a todos que estão sub aí no canal. A tropa do BDJ tá presente. Esqueça tudo. Olha, vários Prime caindo agora aqui, ó. Que que é isso, meu Deus do céu? Olha, 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 olha. O que que tá acontecendo? Olha, olha, olha. Cadê? Olha. Qualidades e defeitos, falaram aqui. Vixe, um monte de coisa falando outra coisa, hein? E aí? E aí? E aí, Batista? Você pensou em uma? Pra finalizar daquele jeito. Caramba, de menos. Pra finalizar, você deve ter uma lá no fundo. Que isso. Que você vai definir se a sua mulher é a sua vida ou não. Pensou? Olha lá no sofá. Tá lá no sofá, hein? Olha lá no sofá. Olha lá no sofá. É mesmo? É, caralho. Caramba, olha, olha. Deixa eu contando lá. Que isso, John? Caralho. Meu coração tá. E aí? Mas eu acho que todo mundo já sentiu a químicazinha, a brincadeirazinha. E eu sei que é uma decisão difícil. Fala com o chat aqui. Eu sei que é uma decisão difícil. O pai tá nervoso. Mas eu já tenho uma... Já. Então quem que você vai eliminar? A de salto? Isso. Você vai eliminar a de salto? Uhum. Olha, meu Brasil. Pode vir aqui pra frente. Pode vir aqui pra frente. Essa é a princesa que você eliminou. Tudo bem? Uhum. O que? Você é modelo, né? Eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Você disse que ia sair, né? Uhum. Vamos pro Rio. Ixi. Vamos pro Rio. É mesmo? Eu topo ir pro Rio com você, cuzão. Não. Todo mundo. Todos amigos. Você disse que ia sair hoje, né? Vamos pra balada. Vamos pra festa? Vamos. Tá, tá. Vamos pra festa. Mas eu te eliminei, mas podendo ir pra festa. A vencedora pode ficar aqui, Júria. Posso chamar aqui a vencedora? Chama a Jéssica. Jéssica, pode sair ali de trás da cortina. Essa aqui é quem você escolheu para ir no Encontro às Cegas com você, Batista. Jéssica também faz drama, sai, Jéssica. Pode ir direto. Ixi. Pode vir, pode vir. Ah, que isso. Que isso. Só pra confirmar mesmo, o sogro tem olhos azuis? Tem, negão de olho azul. É mesmo? Uhum. Jéssica, você é sempre assim descolada? Você sempre dá em cima dos outros? Depende. Pra frente, assim? Quando eu gosto, eu dou em cima, assim. É mesmo? Quando eu gosto, eu dou em cima. Agora assim, agora que nós já terminamos. Então, você que vai ter que me dizer onde você vai me levar. Eu já sei, já sei. Mas eu não posso falar aqui em live, você sabe. Ah, entendi. Pode ser? Depende de onde você vai me levar. Hã? É. Você não tá com fome? Tô com fome. Quero comer. Então, você gostar de chocolate? Amo chocolate. Não tem jeito. Olha um chocolate aqui. Não tem jeito, Jéssica. Não tem jeito. Esse chocolate aqui. Rapaz, Batista. Você acha que combinou, amigo? Ó, ele é a minha amiga há muito tempo. Quer? Não, por que você tá falando do John? Tipo, eu não quero mais falar do John. Não, eu quero que ele me fale se combinou ou não. É, o que você acha, amigo? Eu acho que é o chat que tem que decidir. O que vocês acham, chat? E aí, chat? O que você achou do casal? Que loucura é essa? Aqui, a gente vai vendo os dois. Agora fica por você, Batista. Por você, Jéssica. Se rola um selinho ou WhatsApp e Instagram pra vocês saírem e resolver esse negócio. Não, nenhum nem outro. Eu acho que dá pra gente sair, comer, se conhecer melhor. E aí, sim, se rolar uma química aí, né? Esse é o amor da minha vida. Esse é o amor da minha vida. Ah, gente, fica muito fácil pro chat, assim. Olha, olha. O chat vai escolher o quê? Nós já soubemos. É. Mas é aquilo que você disse. Nós podemos sair. É que eu gosto, realmente, de ter, de te dar essa liberdade de você ficar à vontade. É, poxa. De estar à vontade. Porque tem que você, você tem que estar à vontade. Exato, não é farofa, né, John Valox? Que farofa? Da de quem? Sobrou pra mim? Fiz nada? Calma aí. Sobrou pra mim, mano. Oi, 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 oi. Oxe. Mas é o que a Jéssica disse. Se nós for pra algum lugar, a Jéssica vai postar nas redes sociais dela. E vai ser isso. Então é isso. Combinado. É isso? Combinado. Combinado. Foi. Então dá um abraço, né, pra terminar o programa daquele jeito. Eita, meu Deus do céu. E aí, John Vlogs. Eita, meu Deus do céu. Vou falar um negócio aí, hein? Quatro é par, hein, velho? Quatro é par. Vamos fazer um entrevista com vocês já, já. Já, 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 já. Leva, pode levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode levar. Rapaziada. Por aqui. Olha. Meu, eu não tô iludido. É ela. Não, sim, mesmo. Não, nós tá indo aí, John. Nós tá indo aí. Foi uma resenha. Hã? Foi uma resenha. Você gostou? Não, curti muito. Sério, mesmo. Eu espero que o chat tenha gostado. Eu, sinceramente, eu saí da mesma zona de conforto, porque eu não faço esse tipo de vídeos. Mas muito obrigado também pelo convite. Curtiu? Sério mesmo. Com certeza. Me passa o número da que faz o vídeo lá. Então eu gostei de tudo, Zé. Pô, o pai tem cinco dedos. Não tem jeito. Não tem jeito. Gostei de todas. E eu escolhi a Jéssica porque a Jéssica interage demais. Entendi. Ela entrou mais no meu humor. Entendi. Ela soube jogar. Ela viu que eu tava me sentando a zoeira. Ela soube jogar. Eu curti muito dela por conta disso. Sério mesmo. Parabéns, Jéssica. Bravo demais. Chat, tomara que vocês tenham curtido essa loucura. Obrigado a todo mundo que soltou aquele sub. Tá continuando a soltar sub. Sub train, sub hype. Tá uma loucura aí. Mais de 60 mil pessoas ao vivo, a média que a gente teve. Uma hora dessa. Que loucura é essa? Os homens. Vai continuar uma entrevista aí antes de terminar. E eu volto pra falar com vocês. Só queria agradecer o Batista aqui. As meninas vão fazer uma entrevista com os homens aí que foram eliminadas. Mas joga aí pro Mauau, pro Gélio e pro Gago. Bola! Fala, rapaziada! Ah, tá ligado. Tá ligado? E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Que live maravilhosa, hein, família? Papo reto. Que sexta-feira maravilhosa. Mulherada, vocês gostaram? Eu adorei. Gostou? Adorei. Gostou? Sim, com certeza. Gostou? Você gostou? Brincadeira legal. Brincadeira legal. Brincadeira legal. Mas daqui é o amor. Será que eu acho alguém pra gravar comigo aqui na próxima? Eita! Vou falar pra você que tá fácil. Se você der uma apertadinha no Gago, Cabrito... O Stelinho já foi, hein, aí, ó. Já teve Stelinho? Já! Nem te conto! Eu tô precisando de alguém pra gravar comigo de forma fixa, assim. Alguém que me aguente. Eita! É a sua, hein, resposta. É a sua. Irmão, mais o Stelinho só pra confirmar as ideias. É, porque eu não vi. Família, nós já tá aqui... Ei, agora eu vou falar pra você. Eu só não gostei... Peraí. Mas a bagaça tá no bolso. Ei! Eu só não gostei que você não deu um Stelinho no homem no final. Não, calma, gente. É agora, né? Eu queria... Eu tava shippando já o casal. Calma, pode continuar shippando. Então tá bom, quero ver esse encontro. A gente vai sair pra jantar, vai se conhecer melhor, entendeu? Truco! Sabe o que eu acho? Que a gente devia pro jantarzinho geral agora. Continuar o... Oh! Dale Live! Ah! E se animar, a gente vai pra baladinha. E Dale Live! Eu já tava pra ir pra baladinha. Ela quer levar nós pra casa do Swing! Nós vamos nadar demais! Só natação, por um pouco. Só a mão, né? Nada a mão. A mamã só vive na água. Não, gente, eu não posso, gente. Você sabe. É mesmo? Eu tenho uma pessoa que me ama. Deixa eu te puxar o PRL. Oh, cadê meu boy? Ai, mas aí eu acho que... Eu acho que ele tá tirando o microfone. Ah, tá. Eu acho... Eu acho que a gente devia ficar aqui se o Sub... Se a galera fortalecer naquele Subzinho, né? Porque esse mês é o mês do Sub, é o mês do IRL. É o mês de Live todo santo dia. E aí, chat? O que vocês acham? Continua ou não continua? Vambora! Solta a tropa do Sub. Tem um Prime aí sobrando. Solta agora, né? Falta quanto pra bater a meta? Cinquenta e poucos. Ô, na moral, alguém manda aí... Pode mandar pra mim que eu pago essa porra. Cinquenta... Sub? Cinquenta e Sub que falta. Família, chuva de Sub agora. Quem tem, joga. Quem não tem, coloca. Dez! Dez segundinhos aqui pra nós abrir o IRL. Nove! Vai! Oito! Sete! E oito! Calma, calma, calma. Mais já antes, antes, antes. Olha o hype que tem esse vídeo lá. Calma, os moderadores... Bateu, cara! Ai, caralho! Você também bateu aqui, meu irmão! Ai, caralho! Bateu, bateu, bateu! Dá pra subir, vai! Eu acho que dá pra bater quatorze mil. Mano, tem muita gente, mano. Eita! G mandou um monte, zerou. Cadê o Gaviota? Eita, obrigado, rapaziada, pelos presentes, Luiz. Tropa do Prime. Vamos chegar a mais. A gente vai continuar essa live aqui pra vocês. Mas eu queria pedir os moderadores, produção... A gente não vai fechar ainda aqui pra live. Pra botar o Insta das meninas aí, pra dar moral pras meninas que participaram hoje. Pra vocês seguirem. Ou elas falam os nomes, vocês vão pegando aí. Vamos um por um? Cada Insta é um por um? Vai! Vou começar da esquerda à direita. Como que é pra câmera? Aqui. Começa daqui. Oi. Eu acho que muita gente do chat já me conhece, mas... Eu sou a Maria Ávila. Tudo junto. Sem pontos, sem nada. Boa. Boa. Só seguir. Moderadores, faz os links aí que você depois vai spamar. Rapaz, um Anonymous acabou de mandar 100 subs. Vai, irmão. Ai, Anonymous. Fortaleceu. Eita. Oi, Jaime também mandou. Dijones mandou vários. Fudeu. Já tá com 13.300. Irmão, tá o bagulho tá louco. Eu pego o camarote lá do JK hoje. Liga lá, vê se tem. É isso? É isso? Vê se tem o camarote do JK. Liga lá. Liga no JK lá pra ver se tem o camarote. Ou aonde? Vamos pra onde? E aí, Jair? Tá fugindo? Tá cansado, né? Eu tô cansado que amanhã a gente viaja cedo. 9 e meia. Mas é o mês de live, irmão. Eu quero que você se lasque. É o mês de live. Vamos trabalhar. É trabalho na condição. É trabalho, porra. Ai, eu amo esse trabalho. Jéssica, qual o seu? Dijones valeu para os 50 subs. Bora lá. Eita, Dijones. Arrasou. Arroba Jéssica Marissol. Jéssica com dois S's. Com um S só e dois L's no final. Marissol com dois L's. Aham. Ô, moderadores, manda na responsa aí. Manda. Certo? O seu. Arroba, underline, Miss Menezes. É o quê? Arroba, underline, Miss Menezes. Miss Menezes. De Miss, você já foi Miss? Não, meu nome é Miss Laine. Oh, ela nasceu pra mim. Oh, yes. Oh, yes. Understand. Pode falar. Pode falar. O meu é Gabi Ferrari, underline, underline. Oh, yeah. O seu pai teve uma Ferrari? É. Ela já nasceu com uma. A mãe dela pariu uma. A mãe dela pariu uma. Toma essa resposta, essa nada. E deixa eu te falar pro cara te pegar. Ele tem que estar habilitado. Meu piloto. Qualquer CNH, assim, só pra procurar nada. Caprichoso. Qualquer CNH, será? Pra eu ir na aula de escola amanhã? Já pra eu... Olha. Ficou em direto. Ficou em direto. Ai, gente, eu estou adorando esse conteúdo. Tá bom, tá bom. Eu estou colecionando Ferrari. Opa! Entre que aqui já pode ter duas na garagem. Nossa! Então você gosta de ter na garagem. Oh, yeah. Você não gosta, não. Você que gosta, não. O quê? Quando liga o motor, meu amigo. A gente consegue ver uma fofoca aí. A gente consegue ver uma fofoca aí. Do quê? Você. O quê? E a Mari. Eita! Quando? Como assim? Você me chamou. Agora explana. Agora explana. Eu explanei mesmo, John. Agora explana. Eu falei que quem pediu pra eu convidar ela foi... Claro, você é louco. Eu que pedi. Não mito, não. Fala aí, chat. Curtiram ou não curtiram a Mari aqui com nós? Você é louco? Eu falei, normal, chama aquela sua amiga Mari que você fala direto. Ela parece ser resenha. Eu acho que ela vai encaixar no conteúdo. Vai ser brabo. Foi. Não é não? Não falei isso? Falei, pô. Falei, mano. E eu disse assim pra ela que se bobear, o chicote está lá hoje. Ele tava me falando que você ia me chamar pra jantar. Eu não chamei todo mundo? Eu. Olha. Você vai fazer a live fechar? Ele falou que você ia me levar no penalti. Rapaz, você tá... Eu marquetei. Eu marquetei. Adul, você já tá... Eu marquetei. Eu marquetei. Qual o último Insta, Júlia? Posso falar? Posso falar. O meu Insta é Julia Beck com dois L. B-E-C-K. Beck? Ele gosta de um Beck, ó. É meu sobrenome. E aí, vocês querem jantar o quê? Um sushi? Ah, lá na minha casa. Um italiano? Olha. Um argentino? Oxe, eu quero te jantar, velho. Deixa eu te jantar? O quê? Fala aí o restaurante bom pra gente hoje, alguém? McDonald's! Tem esse mexilhão com frango frito. E aí, papo reto? Ele ama o Pinóquio, que eu já tô ligada. Não, o Pinóquio é bom, mas um peixinho cru, assim, bem geladinho, assim, um sushizinho. Tem o do nosso carro-chefe ali, que a gente faz a boa sempre ali. Eu quero saber o seguinte, eu vou andar na van hoje? Olha. Olha! Vai todo mundo na van, cabe na van. Eu ainda não andei na van. Andando! Escolhe! Ela quer escolher! Capitão famoso da festa. Eita, que esse avan vai estar de verdadeiro. Rapaziada do sub, brigada geral que tá mandando o sub. Cadê o Batista que não veio? Mas ela tá esperando aqui, meu amor. Batista! Bem atrás do seu amor. Cadê o meu amor? Tá onde? Tá onde, Batista? Cadê a forma do convidado? Cadê Batista? Rosam! Deixa ele sentar aqui. Vocês vão fazer o avan em casa? Vão fazer o avan em casa? O avan vai ser num voo pra Manaus. Nove e meia do meu amor. Nove e meia do meu amor. Então o resto da tropa tá todo convidado. Vai pra casa fazer o avan. Pra sua? Hoje? É. Tô vendo que vai ter gente no voo que vai perder o voo. Olha isso! Tem alguém que vai perder o voo. Quem perder já sabe que tava no erro. O pior é que eu já fiz um cliente e você perdeu o voo hoje. Eita. Oxi, já começou? Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Vou não. Hoje de madrugada. Eu não vou não. Hoje de madrugada. Eu não vou dar uma... Não, não foi hoje não, cuzão. Hoje ela tava suave. Foi ontem de madrugada, não foi? Foi que eu fui na... É, você é louco. Ali, a gente fez o WZ ali. Na teto. Na teto de madrugada. Só com os harabi lá, né? É do perreão pra cá, do perreão. Habibi! Habibi! Habibi Dubai! E aí, Batista? Segura aí. Tem mesmo after? Não tem? Ô, Jéssica, tem after? Não, eu que quero saber de você. Você tá aí combinando after aí, já? Aí eu tava. Não, ela já convidou um lugar pra... Nós podemos ir de casal e... Não. Hã? De casal sem casal? Quero conhecer assim, de casal. Não? Não, a gente vai lá, né? O que é esse negócio? Não, a gente vai com ele e depois a gente faz o nosso after. É diferente. Gostei! Gostei. Serio mesmo, sem meme. Gostei. Mas onde é que você vive? Vamos jantar no Japinha ali, vamos? Opa, dale! Jantar no Japinha, né? Eu quero. Você gosta de japa, mozão? Eu vou, tô com fome. Você gosta de japa, mozão? Eu não sei nenhum dos dois. Eu tava louca pra ver, gente. Não é assim. Eu não sou de um vlog da farofa da GQ, já falei. Oxi! Não fala que eu quero um, não. Ela quer andar na vó, ela quer escolher. Ela quer escolher. Vai de Uber pro japa. Você vai saber como pujapa de um no pé, um no outro. É assim que você vai pujapa. Rapaz, olha. Que isso? Desculpa, agora não pode se invertir na festa, não. Se o homem faz isso, é o quê? Ué, homem. Ah, agora. E se mulher faz isso, é o quê? Mulher. Gostei da resposta. Oxi. Vambora pro IRL. Vamos, né? Partiu. Marco, ligou. Tem que tirar o microfone, mas a gente já vai agitando. É, Benati. Aquele Japinha de sempre. Eu? Ele mesmo. Vambora. Partiu. Partiu, partiu. E outra? Let's go, baby. Aquele negócio vai fazer hoje? Que eu vou ver? Não conseguiu, não? Agora deixa a gente descurriou. Ah, não, não. Não, é negócio de business. Negócio de business. Oxi, problema. O bagulho do BDJ. Você não precisa ver, não, porra. Você não precisa ver, não. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Gero vai dormir. Gero vai dormir. Rapaziada, você já vira. Gero quer dormir. Gero quer dormir. Vai fechar a live, aí a gente não faz RL jantando. Seu cacete. Rapaz, calma, calma. Tá muito pazinho pro meu rosto. Tá muito nervosinho. Desde da fara, vai lá. Chegou agora, amigão. Mais respeito, mais respeito, por favor. Certo, meu turno? Pra mim não dá uma carteirada forte em você. Mais somo. Certo? Tá muito paz. Ó, Pavão, fecha as asas. Vamos embora. Produção. Que a gente vai abrir aqui. Vamos embora. IRL. Ô, um beijo do gordo. Bora. Que senhor? Bora. 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 Bora.